Boa tarde, pessoal. Caiu a conexão aqui. Estamos retornando. As vezes acontece... Viu, mestre? Hoje foi comigo aqui. Vocês não arrastaram em você mesmo, né, Fly? Eita! Foi a energia de Santo Amaro, hein? É, a energia pótica. Viu que loucura isso? É. Vamos esperar o pessoal voltar, então. Aí, Grilo também está voltando. Isso. Vamos ver aqui, vamos ver. O pessoal aqui entrou em contato comigo também para ver se tinha caído a conexão. Vamos lá, vamos lá. Meu amigo Alexandre, lá de Caruaru, da escola Nengolo, pediu para mim enviar o Pix aqui também. Vou enviar o Pix. Mestre Sidney, vá puxando aí que eu vou enviando o Pix lá, o número do Pix lá para o pessoal. Peraí que o senhor está sem áudio, mestre. O senhor está sem áudio aí, Mestre Sidney. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora o senhor fechou a câmera. Mestre Papel, fique tranquilo que você chegou atrasado depois da rasteira que nós tomamos da internet aqui. Não se preocupe. Deixa eu ver. Está mudo ainda, Mestre Sidney. Abraça aí para o Mestre Papel, hein? Eu não estou conseguindo desabilitar aqui, Mestre. Aí, agora sim. Pode falar, Mestre Sidney. Não, não. Ficou mudo, ficou mudo, Mestre Sidney. Eu acho que o senhor vai ter que sair e voltar de novo no link. Bora lá. Enquanto isso, meu amigo, o professor Grilo, que gosta de falar, vamos lá, fique dando aí uma fala aí, enquanto o Mestre Sidney não retorna. Seu microfone também está desligado, Grilo. Liguei agora. Aí, bora lá. Depois mais velho aí, a fala é pouca, né, Fly? Quando os gatos não estão lá, o ar passeio, né? O Mestre está se escutando. Mestre é todo. Bora lá, bora lá, Grilo. A tua internet está falhando um pouquinho também. Eu... Eu não sei se conseguiu voltar, não. Tá, tá. Bom, bom. Então, é... Então, aí, Rafa, a gente tomou uma rasteira coletiva aí, não foi? Caramba, foi... Foi no coletivo aí, quando eu vi sua mensagem lá. Bom, pessoal. Mas bora aí. Foi no coletivo, foi no coletivo. Pensei que foi só eu. Falei, caí sozinho, foi? Não, foi no coletivo. Não, foi no coletivo. Bom. Então, é isso, né? Espero que todos possam fazer sua contribuição. Todos possam fazer. A gente está tão unido que até a rasteira, meu irmão. A rasteira também é no coletivo, viu? Você vê que é todo mundo unido. Aí entrou o papel aí também, Fly. Aí, mas papel... Bom, como a gente vem dizendo, né? É um projeto muito sério, né? Esse projeto da construção do documentário. E espero que tenha muita compartilhização, muitas pessoas compartilharam essa live. Se todo mundo ali que compartilhou fizer uma contribuição espontânea, a gente já começa a chegar muito mais próximo do nosso objetivo, né? Então, eu espero que todos queiram fazer parte dessa história. Então, é claro que você contribuindo, você já faz parte do processo da construção, né? Desse projeto documentário. Se você contribuiu, você já tem essa história pra contar. Que você contribuiu com a formação aí do projeto, né? Então, a contribuição de todos é muito importante, né? De forma que é só agora. Se bom que é uma contribuição espontânea, qualquer valor é bem-vindo, né? Tem aí mais de 52 caperistas e mestres presentes nessa mesma energia de construir esse sonho que pode se tornar realidade só dentro da gente, né? Mostra aí a força da capoeira. Não é questão de bandeira, não é pra um nem pra outro. Isso é pro coletivo, é pra capoeira. Entendeu? Então, é pra capoeira no geral. Então, cada um que contribui faz parte do projeto, né? E eu, como eu fiz parte, né? Do filme Besouro, o quão importante... Essa vez já se passaram anos, desde quando aconteceu. E até hoje, pessoas vão buscar pra ter referências. Imagina um documentário verídico com familiares falando, nativos falando, mostrando geografia. Imagine você ter um documentário que te dá uma geografia de onde o Besouro passou, todos os lugares que ele passou, né? Familiares. E você vai lá em Santa Bá, encontra o Mestre Cid, o pessoal vai lá. Então, marca com o Mestre Limãozinho pra ir lá fazer uma excursão. A gente também, né, Flay? Pra gente ir lá. E você tem todo o roteiro já pronto. Todo pronto. Onde é que você vai precisar? Qualquer que você vai precisar. Já sabe que você já tem que pegar lá a faca de um. Então, é muito importante isso que a gente tá falando. Apesar da alegria, do sorriso... De poder estar dentro desse projeto e vendo esse sonho se tornar realidade. Entendeu? Que maravilha, professor Grilo. Olha só, a tua internet tá falhando agora, hein? Eu acho que o problema é com a página, hein? Olha só, o pessoal todo aqui. Eu acho que é um problema seu com a identidade do camponeiro, hein? Eu tô ouvindo bem agora. Eu tô legal. É, né? Tô gostando de ver aqui o pessoal entrando na brincadeira. Olha só a tesoura da internet. O contra-mestre Alexandre dizendo que até ele caiu lá com essa rasteira. O Dunga e a Idalina dizendo que eu tô me especializando, que eu tô treinando, que eu tô derrubando três de uma vez só. Olha só. Aí, pessoal, vamos aproveitar esse bom humor da galera aí e vamos contribuir, vamos ajudar. Ó, Dunga, eu já fiz a minha contribuição, hein? Eu já dei o meu, já dei aqui exemplo e prática, hein? Quero ver a sua contribuição lá pro Mestre Sidney. É, vamos trazer... Tava combinado da gente bater um papo eu e o Mestre Sidney, mas como a live, o Mestre Sidney, disse que vai ser três horas de live hoje, ele me assustou. Eu até tô trazendo a galera aqui pra bater um papo também, porque senão nós... Nós vamos acabar os argumentos aqui, né? Antes de trazer o Mestre Papel pro meio, deixa eu trazer o Mestre Sidney. Mestre, vamos falar um pouco mais aí sobre as questões do documentário. O que o senhor tem mais aí de novidade pra contar pra gente? Diga aí, Mestre. Deixa eu ver aqui. O senhor tá com o microfone... Agora abriu. Não, tá dando mudo o seu microfone aí, Mestre. Acho que a rasteira foi tão forte que eu deixei o Mestre Sidney mudo, hein? Tá vendo? Vamos lá, então. Vamos ver, então, aí com o Mestre Papel, enquanto o Mestre Sidney se arruma lá. Diga aí, Mestre Papel. Boa tarde, meus amigos. Vocês me ouvem bem? Bem, bora lá. Legal. Desliguei aqui a internet da residência. Tô com os dados móveis que tá melhor do que a internet aqui de casa, viu? Então eu vou tentar pelos dados móveis. Bom, gostaria de saudar a todos mais uma vez aqui nesse programa. Que é muito bacana sempre estar aqui com vocês, seja nos bastidores, né? Seja participando aqui na sala. Hoje a gente tá falando aqui desse documentário que os meus pares aqui conhecem bem, né? Nós estamos nessa luta aí pra tentar realizar esse desejo nosso de trazer uma história mais fidedigna, né? De Besouro Mangangá, né? Contada por pessoas de Santamaro mesmo, né? Da terra. E estou aqui, peço a galera que compartilhe, que contribua, né? Pra que a gente tenha essa produção que vai servir pra gerações futuras. E agradecer o convite aí também de vocês. Só isso? Falou rápido hoje, Mestre Papel. É, devagarzinho, vamos devagarzinho, aquecendo. Também esse papel que também tá participando aí da pré-fundação Besouro Mangangá. Também é um grande estudioso aí, pesquisador da nossa arte capoeira. E também tá trazendo as contribuições dele pra esse documentário. Que vai ser de extrema importância aí pra gente trazer um outro lado, né? Da vida de Mestre Besouro e também ajudar em futuras obras, futuras pesquisas sobre a história de Besouro. Obrigado, permaneça conosco aí se puder, né, Mestre Papel. Temos a presença também de Mestre e Contra Mestre Rochinol. Pra mim ele é Mestre já, né? De lá da Holanda. Legal, Rochinol. Obrigado por estar conosco aí. Se puder, divulgue aí pros camaradas aí do exterior. Essa live vai ficar gravada. O número do Pix tá aparecendo aqui embaixo. Deixa eu me colocar aqui. Aí, ó, número do Pix é o CNPJ da pré-fundação Besouro Mangangá. Participe, faça sua colaboração com qualquer quantia, qualquer quantia. E você vai estar concorrendo aqui nessa live a um berimbau exclusivo, único no mundo. Tá lá o Mestre Limãozinho. Aqui, ó, Mestre Limãozinho já preparando o berimbau. Vai ser confeccionado por ele. Mestre de Santo Amaro. Olha lá que lindeza, meu Deus. Deixa eu colocar até no meio aqui, ó. Olha aí, ó. Passando o vidrinho já. Preparando com todo amor e carinho o berimbau que vai ser sorteado na tarde de hoje. E vai estar à disposição aí de quem colaborar com qualquer quantia. Também vai ter cinco facas. Serão sorteadas cinco facas de ticum. Personalizadas e confeccionadas pelas mãos de Mestre Sidney. Também de Santo Amaro. E mais um livro que conta a história dos mestres de Santo Amaro. Vamos tentar agora, Mestre Sidney. Vamos ver como é que tá aí o seu áudio. Só precisa ligar aí, Mestre Sidney. Vamos ver como é que tá o áudio do Mestre agora. Você tá vindo. Bora lá. Mestre Sidney, tá me ouvindo aí? Mestre Sidney. Tá me ouvindo aí? Vou esperar o chefe, né? Vamos esperar o chefe se ajeitar ali. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mestre Sidney, ligar o seu microfone. Vamos ver se tá saindo. Vai tentar de novo? Beleza, então. Vamos trazer o Mestre Limãozinho aí pra dar uma palavra aí. Bora lá, Mestre Limãozinho, o seu microfone também. Opa! É. Então, é isso aí, né? Porque, veja bem. Imagine você ter, né? O documentário em casa. Chega alguns amigos, chegam alguns alunos. Você pegar e colocar, ó. Ó, é aqui, ó. O documentário do Mestre Besouro, que a gente participou. Olha só. Vamos assistir aí. E o pessoal aí poder... Tá dando opiniões, né? Você levar pra uma oficina, colocar. E o pessoal ver. Ah, mas onde é aí? Você poder falar. Aí foi Santo Amaro. Aí, tá vendo? Ali era a terra de canaviais. Ali era a terra de usinas, né? Que nem minha mãe mesmo. Minha mãe nasceu na usina. Usina Santa Elisa. A gente vai chegando em Santo Amaro, da purificação. Saindo de engiari. Antes de entrar, tem a entrada pra São Francisco do Conde. E logo assim, você já vê logo a primeira usina. Então, você já vai perceber. Só na minha fala aqui, quando vê aquilo, você já vai dizer. Rapaz, foi aí que nasceu o Mestre Limãozinho. Lá nasceu alguns tios meus. Com a irmã da minha tia também. Então, o meu avô, meu avô que foi carreiro, tem... Ah, peraí. Vou mostrar aqui, ó. Pra vocês. Você vê o que esse documentário vai ser um sucesso. E a história que se tem dele, pra cada participante poder, mais à frente, ir reverberando, né? Olha só. Olha esse quadro aqui, ó. Aqui, ó. Foi onde a usina lá, onde a minha mãe nasceu. Aqui, ó. Esse aqui... Deixa eu ver como é que eu faço. Peraí. Por aqui. Esse aqui... Não. Por aqui. Esse... Mais pro seu lado... Isso. Esse aqui, ó. Esse aqui era... Era meu mestre. Limão aqui, ó. Moço de boi. Chamado de moço de boi. Esse aqui, ó. Esse aqui de chapéu. Era meu avô. Rafael. Esse aqui era o outro irmão dele. O mais velho. O Nadinho. Né? Esses três já tá no reino da glória, né? Aí a pareia de boi aí, ó. Aqui em cima quase não dá pra ver. Mas aqui em cima... Aqui, ó. Isso aqui é açúcar. São... São aqueles... É... É... Saco de açúcar. Ele pegando daqui... E levando lá pro mercado de Santo Amaro. Né? Então, ó. Lá atrás... Tá vendo que tá tendo uma queimada lá atrás, né? Ali já preparando a terra pra poder... É... Acho que já pra plantar de novo as canas, né? Já tinha derrubado. Então, tudo isso aí... É... É... Pra mim é uma grande história, né? Então, você chegar... Tem um documentário desse. Falando do Besouro. Mostrando rios. Mostrando onde era o rio Subaé. Mostrando o rio que ele tomou banho também, né? Rio Subaé. Onde eu aprendi a nadar. Aprendi a nadar no rio Subaé. Rio Sigimirim. Depois você ir pra Cachoeira da Vitória. Depois lá em cima a Cachoeira do Urubu. Que é perto do Urupi. De onde ele nasceu. Né? E... Então, pessoal. Eu quero ir conhecer Santo Amaro. Que eu assisti o documentário de Besouro. Eu quero ver lá como é que é a cidade. Aí, chegando lá procurando o Mestre Sidney. Ou com alguém que for acompanhando. Né? De você poder mostrar. Você fala... Rapaz. É inacreditável, né? É igual eu sempre... Às vezes eu falo assim, ó. Eu antigamente, quando eu era mais novo. Eu tinha meus heróis, né? Tinha meus heróis de revista de quadrinho. Né? Às vezes passava na televisão. Mas era um herói que tava ali. Só eu sabia que tinha meus heróis. Mas meus heróis não sabia quem era eu. Né? E através da capoeira eu comecei. A ter outros heróis. Mestre de capoeira. De eu poder sentar do lado. E falar... Poxa. Que é legal quando você... Uma pessoa chega e fala... Poxa, mestre, eu sou seu fã. Você é rapaz. É mesmo. Pronto. Aí você tá conversando. Ai, que legal. E ele faz pergunta. Então, esses são os verdadeiros heróis. Heroína, né? De carne e osso. Quantas mestras tem aí que... Você chega e fala... Nossa, você é mestre de capoeira. É... Ah, eu ouvi a fala de você. Caramba. E você poder dialogar. Então, são os heróis vivos, né? Você fala assim... Ah, meu herói é mestre Filipe. Por que quando a pessoa fala... Meu fã... Eu sou fã de fulano. É, porque ele é o herói dele, né? E você chega e fala... Ah, eu sou fã de mestre Filipe. Aí você, em Santo Amaro, você vê o mestre Filipe sentado ao lado do mestre. E você não sabe o que perguntar para o mestre. Você fica naquela... Sentir aquela energia da pessoa. Então, o documentário Visouro Mangangá, A Verdadeira História, vem traduzir isso aí. Um ser real que teve sua diversidade da sua época. Viveu no tempo dele. Uma capoeira que era a capoeira de autodefesa, né? De se defender. Igual o meu mestre Paulo Limão falava. Rapaz, capoeira é uma arte de jogar sorrindo. É uma luta de brigar sorrindo. Imagina, você está brigando com três, quatro, sorrindo. Você querendo se salvar de três, ou quatro, ou cinco, sorrindo, né? Não com medo. Está com aquele medo por dentro, mas mostrando a sua defesa, né? O que era a capoeira do tempo do mestre Visouro, né? Então, tudo isso aí leva a você, que é capoeirista, novos e velhos, né? E que vem chegando agora. Tem material, né? Até para você poder ensinar, poder passar à frente aí para várias pessoas, né? Hoje você vê, antigamente a capoeira não sabia dizer... Ela já era uma educação física e nós não sabíamos. Sabíamos dos treinos e tal, mas não sabíamos. Hoje tem tantos mestres de capoeira aí que fazem educação física, né? Cientificamente falando e cientificamente dentro de Visouro, vamos dizer, de Visouro, ele já tinha a educação física da própria capoeira. De educar o corpo para poder andar dentro daquele território que não tinha os carros que se tem hoje em dia, né? A locomoção era diferente, ou para o terra, ou para o mar, ou de canoa, ou de saveiro, ou de barca ou de navio, né? Então, tudo isso aí serve para a história da capoeira, né? É isso aí. Passa a palavra aí para vocês também poderem discernar as suas ideias. Maravilha, mestre Limãozinho. Vamos tentar com o nosso chefe aí, o mestre Sidney, agora, para ver se ele consegue dar uma palavra. Já vi que o seu áudio está funcionando, mestre. Mestre, não sei se o senhor viu o comentário contra o mestre Rochipal aqui, ó. Diga. A respeito, se o senhor tem... Eu acho que o senhor deve nos falar melhor. Sim. Se o senhor tem notícia de Guilherme de Cachoeira, se ele ainda está vivo, seria uma pessoa boa para perguntar também sobre o Besouro. Falhou seu áudio. Eu não sei se ele está vivo, mas a gente pode sim procurar e deve procurar ele. Inclusive, eu vi uma entrevista dele no documentário do Recôncavo, né? Então, a gente pode realmente também conversar com ele. Ô, Flay, deixa eu te explicar o que é que eu acho que está acontecendo. Devido às pessoas... E pode continuar mandando. Eu acho que devido às pessoas estarem mandando os comprovantes de depósito, de transferência, e tudo está acontecendo em um único aparelho, deve estar congestionando, deve estar travando, pesando para ele, né? É o comprovante de... A questão do saldo, a questão da live, está com Wi-Fi, ou com Wi-Fi não, está com WhatsApp. Então, tudo de uma vez só, eu acho que o aparelho não aguentou. Eu reiniciei ele, vamos ver até onde é que ele aguenta aí. Mas está bom, o pessoal está depositando aí, então está ótimo. É assim que a gente precisa mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver lá a observação com relação às fontes. Está me ouvindo? Claro, pode falar, mestre. Está me ouvindo, Flávio? Sim, pode falar. Então, senhores, nós temos aqui como fontes, né, autores, os autores que a gente também vai pesquisar. Já falei que eu já tenho aqui material nosso, né, eu tenho material nosso, né, tenho material nosso, eu tenho material nosso, tenho aqui documentos aqui, ó, com letras, com manuscritos, né, da Santa Casa. Inclusive, nesse momento, eu estou aqui no Salão da Santa Casa, né, mas a gente também vai ter como fonte os autores Antônio Liberac, Marcelino dos Santos, Almir das Areias, José Silveira, né, que José Silveira, ele tem um livro, o neto de Dona Sinhar. E a fonte também de pesquisa de Maria Mutti. Então, lembrando que a gente vai ter diversas fontes, né, de pesquisas, né, autores que a gente vai aí pesquisar. Além também de dar uma voltinha lá, fazer um confronto de informações com o livro Feijoada no Paraíso. Então, tudo isso é que está sendo a base para nós realizarmos no nosso filme documentário. Diga lá, Fábio, pergunte alguma coisa, porque estão tanto tempo fora aí, chego saudade de vocês. Nosso irmão Papel aí cochilando, olha lá, Papel. Isso. Mestre, olha só, para dar uma ajuda para o senhor aí, eu troquei o número aqui de baixo. Então, assim, pessoal, quem for fazer as contribuições agora, tá, permanece fazendo na chave do Pix, tá, que é o CNPJ da pré-fundação. Está aparecendo na tela aí, depois eu vou colocar novamente. Continuem fazendo através do PayPal, para quem é do exterior, amarosanto62, arroba hotmail.com. Só eu alterei aqui embaixo, aqui, ó, onde tinha o telefone de contato do WhatsApp do Mestre Sidney. Vocês enviam o comprovante para o meu celular, porque eu não estou ocupando o celular para fazer a transmissão agora. E daí, antes do sorteio, eu passo todos os comprovantes para o Mestre Sidney, para o WhatsApp do Mestre Sidney. Tá, é só para a gente desafogar um pouco lá a internet do Mestre. Então, quem tiver que fazer aí o depósito, tá, ou fazer o Pix aí, envia para o meu WhatsApp aí, que depois eu passo para o Mestre Sidney, tá bom? Mestre Sidney, vamos, eu acho que vai ajudar se a gente fizer um pouquinho assim, que daí desafoga um pouco o senhor aí. E, é, vamos colocar aqui uma foto agora, que o Mestre Sidney enviou. É, com certeza. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa foto aqui, um pouco não, fale bastante dessa foto aqui, Mestre Sidney, que é para a gente contextualizar essa situação aí também. Pode falar. Pode falar. Mestre Sidney, o senhor já está vendo a foto aqui? Aí, é a Santa Casa de Misericórdia, né? Sim, 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 sim. Estou vendo já. Você está me ouvindo aí? Sim, também estamos ouvindo. Você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Mestre. Bom, então vejam aí, né, que tem a data de 1900, 1910, né? Nós temos aí a data de 1910. Como o Besouro morreu em 1924, e eu estou, como eu já falei, eu estou aqui no prédio da Santa Casa, era aí que ele deveria ter sido atendido. Era aí que saía uma sala de cirurgia. Era uma coisa pequena por conta da época, né, que as coisas geralmente eram precárias, né? Mas a gente também tem histórias para ser contada com relação a esse espaço e o lugar onde ele morreu, né? Nós vamos falar, narrar, né, com as pessoas que tiveram contato com pessoas, né, que conviveram naquela época, né? Porque não existe mais ninguém vivo que tenha tido contato com o Besouro, né? Vamos lembrar isso aí, né? É pessoas que tiveram contato com pessoas que conviveram, que tiveram contato com o Mestre Besouro. Então, esse anexo aí, ele é de 1910, está lá escrito lá na placazinha lá em cima, no topo lá, 1910. E aí que deveria ter, deveria ter sido atendido o Besouro, e não foi atendido e sangrou até a morte, né? A gente está investigando também essa questão da pedra fria. Olha, ele ficou já jogado lá no necrotério, ou ele ficou numa maca ou numa pedra, né? Como era antigamente atendido. Como eu posso mostrar para vocês aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, Fai. Eu quero que você confirme se dá para ver aí. Dá para ver ali umas pastas, ali é os arquivos da Santa Casa. Isso, dá para ver sim. Dá para ver aí? Pronto, ali são os arquivos, né? Os livros da Santa Casa, né? Aqueles livrinhos ali naquela... Naquele arquivo, tem um arquivo amarelinho e tem um arquivo preto, né? É ali que estão os documentos que a gente está pesquisando, alguns documentos que a gente está pesquisando. Contando, claro, sempre... Sempre com a colaboração da Irmandade e do irmão provedor, né? Francisco Vasconcelos. Sem a ajuda da Irmandade, sem a ajuda deles, a gente teria dificuldade para ter essas informações. Temos, como eu já falei com vocês, né? A gente tem também aí os inquéritos, né? O inquérito que, na verdade, o mestre Papel, ele fez uma observação muito importante. Muito importante a observação que o mestre Papel fez. Ele disse o seguinte. O mestre Besouro só teve dois inquéritos. Um foi quando ele cortou o dedo de um cidadão lá na fazenda Rio Fundo. E outro inquérito quando ele tentou resgatar o Birimbal lá em Salvador, na delegacia de polícia. Ou seja, fica se taxando o Besouro de marginal. Mas as duas atividades que ele teve, uma foi em defesa de um patrimônio da capoeira, que é o Birimbal. E a outra foi quando ele estava trabalhando e no trabalho dele, ele como segurança, como vaqueiro, como vigia da fazenda, alguém tentou adentrar, invadir a propriedade. Ele, para não matar, é a história que eu sei essa, ele, para não matar o invasor, ele cortou, ele entrou em luta física lá, né? Luta com o invasor. E ele deu um golpe de facão e acabou cortando o dedo dessa pessoa. Então, tudo a gente tem, todos os elementos nós temos, no sentido de provar que Besouro não foi um marginal, não foi um bandido. Ele, inclusive, como o mestre Limãozinho falou muito bem, ele prestou serviço militar. Então, se ele prestou serviço militar, como é que ele poderia ser um bandido marginal, né? Quando ele foi expulso do Exército, foi por conta da questão do Birimbal. Então, tudo foi consequência. Ele não veio com uma ficha criminal para ir para o Exército. Ele não veio com uma ficha criminal para ir chegar até na questão do óbito dele. Tudo que foi acontecendo na vida dele foi consequência dessas provocações. Ele saiu em defesa de algo ou de alguém. Ele era uma pessoa comum, um trabalhador, mas um capoeirista. E ele tinha sangue no olho e defendia aquilo que ele acreditava que precisava ser defendido. E é essa linha que nós vamos trabalhar. Mostrar que Besouro não era um marginal. ele era uma pessoa que se incomodava, que se inquietava com as injustiças, com os malfazeres, com as pessoas que queriam insistir com a continuidade da escravidão. Nós estamos falando aí entre 1918 a 1924. É mais ou menos 1918, não, que ele começa a prender capoeira com 13 anos, né? Então, em 1916, por aí, ele já estava aqui. Todo mundo sabe que naquela época as pessoas tinham um amadurecimento precoce, né? Então, mais ou menos com os 16 anos, ele já começa a ter essa vida de combate contra o sistema. Porque o sistema foi quem escravizou. Era o sistema que explorava, como é até hoje. É o sistema que tinha um comportamento que desagradava Besouro. Eu vou aproveitar, Flávio, se você me permitir, e vou contar uma pequena história de Besouro. Posso? Deve, mestre. A live é pra isso. É só antes do senhor contar... Posso contar, Flávio? Sim, antes do senhor contar... Não estou te ouvindo, Flávio. O senhor está me ouvindo, mestre? Contra o mestre, Flávio, não estou te ouvindo, meu irmão. Eu aqui, pra mim, eu estou ouvindo o senhor. Está ouvindo? Sim, sim. Ah, beleza. Pois não. Antes do senhor contar a história, o contramestre Alexandre de Caruaru, ele disse que já fez três piques aí pro senhor, me mandou os comprovantes, que é pra aumentar as chances dele de ganhar o berimbado. Estou ouvindo. E aí ele pergunta se o senhor sabe dizer pra gente por que a certidão de óbito de Besouro saiu datada no ano de 1925. O mestre de Ney está com atraso lá no áudio. Vamos ver se ele responde. Certo, já respondo isso aqui. Tá com atrasozinho, tá com atrasozinho importante aí. Tá me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Olá, olá. Tá me ouvindo, Flávio? Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Pode falar, mestre. Sim, mestre. Estamos ouvindo. Tá me ouvindo, Flávio? Pronto. Vamos lá. Sim, mestre. A questão do atraso na data. Era porque realmente naquela época não tinha o sistema como tem organizado hoje, né? Tudo online, o sistema online, o sistema dinâmico. Era tudo manuscrito, né? Eu vou aqui colocar o documento. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Deixa eu ver aqui como ele está. Ah, ele está aqui no fundinho aqui. Aqui. Esse documento é a certidão de óbito. Não sei se dá para ver bem. Então, na certidão de óbito, está se falando aqui, ele fala a data da entrada no dia 8 de julho de 1924 às 10 horas e meia. 10 horas e meia do dia. O falecimento às 7 horas da morte. Ele deu entrada às 10 horas e ele vem falecer às 7 horas da noite. Só que a questão é a seguinte. A Santa Casa, ela só vai expedir esse documento, a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Santa Mara, ela só vai expedir esse documento no dia 25. Simplesmente questão burocrática. Não tem outro motivo. Simplesmente não era feita as coisas na rapidez que é feito hoje. Não existia esse rigor que nós temos hoje. Então, ele morreu, está aqui registrado a data, mas o documento de informação oficial da morte dele só é expedido no dia 5 de setembro de 1925. Inclusive, ele está enterrado aqui em Santa Mara, inclusive ele está enterrado como indigente. A gente tem a localização exata onde ele está enterrado, porém, naquelas tumbas, naquelas sepulturas, digo melhor, e ele está enterrado, não pode se mexer, porque naquelas sepulturas estão também as pessoas que foram vítimas da cólera e do incêndio de 1938, desculpe, 1958, 38, 38, 38, perdão. Então, não pode se mexer. Então, por conta do mal que a cólera pode ainda ter contaminação. Então, a bactéria não morre, ela vai se mantendo ali, ela vai se alimentando ali e ela está lá. Se você mexer, você pode gerar novamente contaminação. Então, como foi radicado, a gente não vai nunca mexer naquele lugar ali, mas se sabe exatamente onde é que o besouro foi enterrado. Então, justificando aqui, porque o 1925 foi uma questão simplesmente burocrática. E aí, a gente está com a diferença de tempo aí, né? Um delay aí grande. E aí, o que é que você me diz? Está bem grande. Está bem grande a diferença aí, mestre. O senhor pode anotar aí também o nome de mestre gaúcho, que já fez o PIX também. Eu vou pedir desculpa aí a vocês que está com essa diferença de tempo aí grande. Não tem problema, mestre. Pode anotar o nome de mestre gaúcho aí, discípulo do mestre Cavaco, lá de São Paulo. Já fez aqui a transferência também, já me enviou o comprovante, mas é bom que o senhor já anota aí. Ô, Sidney, deixa eu te falar aqui só uma coisa aqui rapidinho e depois o papel parece que quer falar também. Eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer. Olha só, deixar claro aí para as pessoas que estão assistindo, historiadores, pesquisadores e tal, que esse documento que você mostrou aí, onde está, tudo aí, que tem, não sei se você está escutando, que tem 35 códigos para poder chegar nele. Porque às vezes alguém pode, poxa, chegar lá e tal, rapaz, está ali, foi mostrado na live, vai querer ir entrando aí para chegar. E tem 35 códigos para poder pegar um documento desse que só você sabe o código. Só para deixar claro aí para os invasores, né, às vezes pesquisadores, né, que queira, poxa, eu vi lá na live, vai lá, vai lá na Santa Casa, coisa parecida, tá bom? Então, capoeirista vive de códigos, e nós temos nossos códigos também. Isso aí. Boa lembrança, mestre Limãozinho, legal. Mestre Papel, pode falar. O mestre Sidney sabiamente colocou essa questão da diferença de data, né? Com certeza, né, com certeza. Com certeza. Ele dá essa entrada em julho, né, de 1924, e a certidão só vem em setembro de 1925. Inclusive, semana passada, eu estive em Santamaro, há algum tempo sem ir lá, eu estive lá, tive o prazer de conversar, bater um papo rápido com o mestre Lampião e com a professora Maria Mutti, e indaguei sobre essa questão da diferença, na qual ela me fala que é justamente pela falta de interesse, digamos assim, né, pela própria figura de Besouro, né, uma vez que ele foi deixado pra morrer a própria sorte, né, a pessoa da entrada às sete da manhã vai morrer às sete horas da noite, quase dez horas aí lá, jogado na pedra fria. Então, também não era de interesse oficializar isso, talvez por algum motivo, né, alguém requereu isso lá na frente, quase um ano depois, e que foi feita essa certidão de óbito. Lembrando que essa certidão que o mestre Sidney mostra aí é uma cópia da certidão, né, não é a certidão original, uma cópia, né, inclusive já foi vinculada nas redes sociais, inclusive a imagem, né, e uma outra coisa também muito bacana que vocês mencionaram, essas duas notícias crimes, né, notícia crime que tem a de 1918, que é quando ele vai requerer esse birimbau, né, na delegacia de São Caetano, né, e essa outra de Rio Fundo, quando ele decepa um dedo da figura que tenta atravessar a terra na qual ele tomava conta, são as duas únicas e que são muito emblemáticas. Primeiro, essa do birimbau, inclusive, a gente estava rodando um documentário da salvaguarda da capoeira, né, final de semana passado lá em Santa Mária, e o mestre Duda, que é o presidente da salvaguarda, ele indaga o mestre Lampião na seguinte forma, qual é a prova que nós temos da relação de Besouro Mangangá de Manoel Henrique Pereira com a capoeira, né, porque muito se ouve pela oralidade e se fantasia, mas qual é o fato concreto, né, que a gente tem? Essa do birimbau é um fato concreto, a pessoa que tinha um posto no exército, né, e ele reúne, inclusive, outros pares para ir lá, para reaver esse birimbau, né, que alguns contos foi tomado de seu grupo, né, e isso tem um custo altíssimo, que inclusive é a expulsão dele do exército no mesmo ano, né, por uma questão moral, então, custou caro, isso mostra o amor, né, o comprometimento de Besouro com a capoeira, e também é um marco na história do birimbau relacionado à própria capoeira, né, início do século XX, ali em 1918, né, isso já traz uma data, marco também, nesse tocante. E a questão de desmistificar ele como a figura de alguém marginal, né, como o mestre colocou, não se tem nenhum, até então, nenhuma notícia, crime ou nada que ele tenha matado, assassinado alguém, né, somente esse empate que ele teve com esse indivíduo, onde ele corta o dedo do indivíduo. Então, eu acho que o documentário, ele, o ponto forte é trazer à luz, né, essas informações de forma coerente e fidedigna sobre vários fatos que, muitas vezes, a oralidade traz que fica uma coisa solta, como a própria morte de Besouro, né, por si só. É isso. Ó, outra coisa também... Pode falar, mestre Bonzinho. É outra coisa também, papel, quando as pessoas ficam perguntando, geralmente sempre tem aquelas dúvidas, né, quem falou, quem viu, e tal, né, querendo se reportar como se fosse agora. Aconteceu ali que o pessoal, ou tem câmera e tal, aí alguém viu. Mas se vocês pesquisarem, tem um livro do Raimundo César Alves de Almeida, que não saber quem é, aí eu vou deixar só o nome, né, porque a gente dá também tudo de graça, assim, as pessoas... Então, tem que procurar saber quem é Raimundo César Alves de Almeida, que ele escreve um livro em 1991, né, que esse livro chama Mestre Atenilo, Relâmpago da Capoeira Regional, né, e que o Atenilo tem uma fala dele, quando pergunta de Besouro, quando esse doutor Raimundo César Alves pergunta de Besouro pra ele, ele fala assim, Besouro, sim, se reunia lá no Pé do Casueiro, lá no Urupi, e tal, e ele dá os nomes, que eu também não vou dar aqui, quem quiser vai ter que pegar, fazer a contribuição e procurar depois o documentário, né, ter esse documentário em casa, que ele chega, ele fala assim, era ele, tinha duas mulheres também, que eu cito também uma delas no meu CD, quando eu fiz o meu, quando eu gravei meu CD Birimbau de Ouro, que eu cito o nome das duas mulheres, porque geralmente o pessoal sempre quando fala, ah, diz que os capoeiristas, que os mestres falam, mas não falam das mulheres, sempre as mulheres estevem presente, e tudo isso aí, e teve presente junto com Besouro, né, e tem só mais um detalhezinho, que ele fala também, ah, rapaz, quando vi aquele monte de, era como se fosse casa de marimbondo, né, que era Besouro, as duas mulheres, que eu não vou citar o nome, né, e mais Cordão de Ouro, né, que é através de música, tem coisa que a gente gosta de falar presencialmente, quando eu falo nas minhas oficinas, né, tem música, nas grandes músicas que se canta de Besouro, que tem um é Besouro falando dele, e o outro na musicalidade falando de Cordão de Ouro, que era outra pessoa, não só pelo fato de Besouro andar também com Cordão de Ouro, mas que também eram uns quartetos que se andava junto, que se treinava lá no Urupi, com, 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 é, lá no Urupi, fazendo o treino da capoeira, que não é verdade, se dizia no código daquela época, do tempo, era, a brincadeira, fazendo a brincadeira, ninguém se falava, ah, a capoeira, vamos fazer, não, vamos fazer a brincadeira, né, porque era tudo sutilmente falando, então isso é mais uma prova de que, Besouro, né, era adestrado na capoeira, só isso, só isso. Perfeitamente, mestre Limãozinho, inclusive, nesse livro do mestre Itapuã, ô, desculpa, não era pra dizer o nome, já era, já entregou o ouro aí, já entregou o ouro, mas nesse, é por isso, é por isso, é por isso que é assim mesmo, os mais velhos vai com passimônia, e os mais novos é afoito mesmo, mas tá isso mesmo, mas falou a palavra certa. Mas, nessa entrevista do mestre Atenilo, que é muito bacana, é uma referência, inclusive, o mestre Atenilo é de Oliveira dos Campinhos, o mestre Limãozinho, me corrija se eu estiver errado, que é próximo a Santamaro, né, mestre? Não, Oliveira é próximo de Urupi, é lá em cima. Sim, que passa a minha, o pai da Santamaro, né, pelo menos pra mim, quando eu vou a Santamaro, eu passo por aí. Isso, você pode cortar caminho, se você não quiser sair pro Engenharia, e sair lá na 324, pra ir pra feira, pra Birimbau, tal, você pode cortar pro Dito Santo Amaro, aí você vai passar, o centro vai passar em frente da matriz, da purificação, vai passar no meu bairro, lá onde eu me criei, no Bom Fim, vai embora, vai sair em Oliveira, exatamente, passa por Oliveira, e assim, etc e tal. Perfeitamente, o Mestre Limãozinho traz esse relato, Santamaro, ela tem uma magia diferente de qualquer lugar, e tem figuras importantíssimas pra capoeira, né, capoeiristas que são oriundos de Santamaro, que contribuíram em muito, e que muito pouco se fala, né, a gente ficou muito focado na capital, mas Santamaro é uma riqueza absurda, absurda mesmo, prova, tá falando de Atenilo, né, que é o relâmpago da capoeira regional, relata, o Mestre João Pequeno relata que o pai dele era primo de Besouro, né, ele tem esse relato, né, o Mestre Cobrinha Verde, que se diz discípulo também, enfim, tem várias coisas, vários capoeiristas aí que tem uma ligação, pelo menos em seus relatos, né, eles trazem isso aí, que é bacana também de apurar. Que maravilha, hein, isso aí, é, teve, teve um colega aqui que fez aqui nos comentários uma colocação, e que eu acho interessante a gente até, claro que agora não é a hora de debater sobre isso, né, mas que documentos e a história não pode ser, não pode ser escondida, né, tem que ser mostrada, a vida toda, e realmente eu concordo com isso, mas também perdeu-se aquela capacidade de buscar, né, as pessoas também tem que, tem que ir buscar, tem que ter essa, essa presença de espírito de capoeira de ir buscar também a informação, porque daí acaba surgindo que nem surgiu uma frase na nossa live na Identidade do Capoeira essa semana, que foi a seguinte, muito se fala em, como é que é, em estrada, né, em bagagem hoje em dia, mas tem muita gente que pega carona e depois está dizendo que tem bagagem de capoeira, e não é assim, né, a pessoa para ter bagagem também tem que botar aí os calçados na estrada e também ir à busca do conhecimento, não é só receber tudo de mão beijada, e como diz o mestre Limãozinho, muito bem colocado, como é que eu vou dizer, o, ai meu Deus, me fugiu a palavra agora, mas a, essa colocação de capoeiragem da época, né, o pessoal também tem que entender que é um, é da época, né, hoje em dia você falar em ser capoeira não tem nada a ver com relatividade, não é relativo ao se dizer capoeira na época, né, a gente tem que levar em consideração o tempo que a pessoa viveu, o espaço que a pessoa viveu, para dizer, então tem muita gente que pode dizer hoje que Besouro não foi capoeira, mas não vê o contexto histórico daquela época, o que que era o capoeira naquela época, né, então tudo a gente tem que falar em relação ao contexto histórico, né, não pode se perder isso, assim como nós capoeiristas hoje, daqui a 50, 100 anos, de repente vão dizer que a gente também não foi capoeirista, porque a gente estava batendo papo aqui pelo, pelo programa na identidade do capoeira, trazendo tudo aqui, mas ninguém vê o contexto da época, né, da pandemia, que a gente não podia se encontrar e tudo mais, ninguém vai relatar o que a gente estava fazendo antes desse momento, mas enfim, e outra coisa, não fala, diga mestre, e outra coisa, no tempo de Besouro, até no meu tempo, não vou falar nem dele, no meu tempo, eu sou de 50, assim, em 1957, né, e quando eu comecei a, a, quando eu, com 13 anos, tal, quando se falava, você que vai em Salvador, de onde você é, tal, a de Santo Amaro, minha família é de Santo Amaro, a primeira coisa que a pessoa falava-se, rapaz, Santo Amaro tem muita jogador de facão, você joga facão, por quê? Porque era o modo do trabalho da cana, na cana de açúcar, né, o último já te falei, rapaz, Santo Amaro, esse pessoal de Santo Amaro aí, são um pessoal muito tirado a valente, ou seja, né, sempre botavam alguma coisa a mais, né, e, pra você ter outra ideia, né, quando, quando o Sidney vem e fala que ele ficou lá na, 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 na mesa fria lá, né, meu mestre também ficou também, né, e que ele agonizou, né, desde, desde a hora que foi colocado lá, foi morrer à noite, você viu que o cara era forte, era forte, e se tivesse, é, sido, podia ter passado a hora que fosse, tipo, quatro horas ali, ele ali, sem ninguém lá ver ele, mas se alguém tivesse se incomodado e fosse lá pra ver, não, vamos saturar pelo menos essas feridas que ele tem aí, ele poderia sobreviver, né, então, tem que ter, se a gente for conceptualizar, se a gente for fazer um análise, né, na época era difícil, quem dava entrada na Santa Casa não era qualquer um, e se fosse pra Santa Casa, né, porque se fosse pra uma curandeira, se fosse levar, até ele chegar lá, lá em Oliveira, ia demorar muito, tem que subir a serra e tal, então, qual era o melhor local? Ah, leva na Santa Casa, deixa lá na Santa Casa, o pessoal lá se vira, né, porque se leva pra dentro da casa dele, da mãe dele, alguém ia curar ele, alguém ia pegar, ia botar lá, ia procurar mastruz, ia procurar as ervas do local, e ia tentar curar ele, pra depois ele ter história, não só ele, como nós, né, poder falar, poxa, ele sobreviveu depois de sair, e tal, e coisa, só pra dar uma, uma alerta, às vezes, às vezes, as palavras, né, e as pessoas, às vezes, ficando naquela dúvida, e tal, mas que isso é normal. Mestre Sidney, fale um pouquinho aí pra nós da pré-fundação, que eu vou colocar o documento aqui com o CNPJ, tudo, fale sobre os custos do documentário, e lembrando a todos que nós estamos aí na tela, a chave Pix, também está nos comentários, a chave Pix, pra quem não conseguir visualizar muito bem na tela aí, faça a sua colaboração com a quantia que puder, que puder, daqui a pouco, mais, mais pro final da live, nós estaremos sorteando cinco facas de ticum, confeccionadas pelo Mestre Sidney, você só vai precisar pagar o frete de envio, nós estaremos sorteando um livro com a história dos mestres de Santo Amaro, também você só vai ter a despesa do frete, e por último nós estaremos sorteando um berimbau exclusivo, único no mundo, com as cores e a logomarca da pré-fundação Besouro Magangá, que está sendo confeccionado neste momento pelo Mestre Limãozinho, que vai ter a confecção dele, a pintura dele, e você só vai ter o custo do envio também até a sua residência. Pessoal, número do Pix na tela contribua com qualquer quantia, qualquer quantia, se você é empresário, se você é amigo de empresário, leve para eles também essa nossa campanha, você pode colocar o emblema da sua empresa, o seu nome, junto no documentário, como patrocinador do documentário, tá? Então, fique à vontade, você precisa fazer o Pix ou colocar aqui, vou colocar na tela agora o endereço do Paypal para quem é do exterior, tá? Para quem for do exterior contribuição pelo Paypal, você tem que fazer a contribuição e enviar o comprovante para o número de WhatsApp que está passando aqui embaixo, que é o número do meu WhatsApp, nós trocamos, aí eu tirei o número do Mestre Sidney, porque ele está fazendo tudo pelo celular lá, então ele está recebendo mensagem, está fazendo a live, estava recebendo os depósitos e estava travando a internet dele, então envia o comprovante aí para o meu número de WhatsApp, que eu passo para o Mestre Sidney e todos vão concorrer. Para quem estiver olhando essa live depois da transmissão, faça igual, faça igual o seu depósito pelo Pix ou pelo Paypal e envia o comprovante para o número do WhatsApp do Mestre Sidney ou para o meu, tanto faz, o número do WhatsApp do Mestre Sidney estava no início da live, até agora há pouco estava ali, é só enviar o comprovante. Mestre Sidney, vamos falar um pouco sobre a fundação, a pré-fundação e os custos do documentário. O senhor pode falar também por favor o nome da empresa que vai fazer o documentário aí para nós, por gentileza, Claro, claro, está me ouvindo aí bem, Flávio? Bem, bem, pode falar e agora o delay está um pouquinho menor. Graças a Deus. Então, o nome da produtora é a RecTV e é do nosso irmão amigo, o Plauto, Plauto Azevedo. O RecTV, ela está localizada lá em Vitória da Conquista, na região lá de Vitória da Conquista e é uma uma produtora com tradição, uma tradição de grandes produções, inclusive ele fez, eles fizeram a produção do filme de Denilso Caribe. Denilso Caribe, para quem não sabe, foi um mestre do Karatê, ele é a pessoa que impulsionou o Karatê no Brasil, chegando a competir no Japão e sendo vitorioso. a família dele conseguiu em um campeonato também tirar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, ficou dentro de casa, não só da casa porque era brasileiro, mas ficou dentro de casa, na casa da família Caribe, que, como eu já falei, era de Santa Mara. Então, ele já tem várias produções e eu destaco essa produção do filme do Denilso Caribe, que conta a história da vida do Denilso Caribe até o momento da sua morte. Tem uma pessoa, uma capoeirista, que ela pediu que a gente doasse a camisa, doasse não, que fizesse um sorteio, foi rápido, não deu para gravar o nome, mas um sorteio da camisa do nosso documentário, da nossa pré-fundação. nós não vamos fazer a camisa, mas nós vamos ser generosos. Hoje, baixou o espírito da generosidade, continue depositando, continue fazendo fix, continue fazendo as transferências, que nós vamos sortear também três camisas pelo preço de custo, três camisas pelo preço de custo. A pessoa vai pagar somente o transporte, o frete até a sua residência. A gente vai colocar também três camisas no tamanho que vocês escolherem, escolherem no preço de custo. Continue contribuindo, continue colaborando, você paga o frete, vai receber em sua casa, é só ganhar e mandar dizer qual o tamanho que vocês querem. Falando da pré-fundação, como vocês viram aí, a pré-fundação, eu sou o representante legal, mas ela está em nome da pré-fundação Besouro Mangangá, pré-fundação Besouro Mangangá e tem uma constituição de uma diretoria, tem um presidente, que sou eu, um diretor financeiro, que é o mestre, me ocorreu agora, o mestre Bendegó, mestre Bendegó, não, tem a diretoria do mestre Bendegó, da diretoria do mestre Bendegó e o conselheiro Murilo Bucão, nós temos três conselheiros fiscais e tem cinco, cinco pessoas para acompanhar uma comissão gestora que vai acompanhar essa direção, tem também, sim, desculpe, tem também uma menina da família, que é Carla, Carla Casais, ela faz parte também da direção, e a nossa pré-fundação, ela tem a direção, ela tem um CNPJ, está registrado como eu coloquei aí, e temos também um comitê gestor, esse comitê gestor, ele vai acompanhar todo o ritmo da produção das filmagens, escolhas, para que não haja nenhum atropelo, as filmagens, as escolhas das pessoas que serão entrevistadas, tipo o seguinte, mestre Felipe será entrevistado, mestre Carcará terá sua contribuição, professora Maria Muti terá sua contribuição, então são pessoas de credibilidade no mundo da capoeira, no mundo da capoeira, e como cidadão comum também dentro da cidade de Santa Mara, são pessoas que vão falar, trazer informações importantes e talvez informações, acredito eu, informações inéditas, com certeza teremos informações inéditas, inclusive trazendo um relato de um grande cientista baiano que teve contato com o mestre Besouro Mangangá, Besouro de Santa Mara. É isso, sobre os custos, nós temos aí o valor, o orçamento fechado de 100 mil reais, mas a gente nesse momento está precisando de 20 mil reais para iniciar as filmagens, então o custo, ele está, ele tem aí, foi um acerto, quase que de amizade, quase que de amizade não, de amizade mesmo. Para vocês terem ideia, o projeto do Salvador da Capoeira salvo engano está acima de 90 mil reais, se eu não estiver enganado, o nome é Vozes da Bahia, Vozes da Bahia, quase se eu estiver enganado. São os mestres que estão cantando aí, aqui em Santa Mara gravou agora com o mestre Carcará, com o mestre Felipe, com o mestre Adó, com o mestre Ivan, mestre Medicina, teve aqui também, então teve Feira de Santana, teve na Chapada, está tendo na Bahia toda, foram valores muito maiores e a gente está fechando um acordo por amizade, ou a produtora está ajudando a gente nesse sentido, em 60 mil reais. Mas temos outros custos de deslocamento, temos custos com cenário, teremos custos com vestuário, com um elenco, um elenco básico, porque a gente vai ter alguns figurantes, nós vamos ter também pessoas que vão fazer cenas para poder acompanhar os relatos, e esses atores também terão suas remunerações, nós teremos também Roda de Capoeira e a trilha sonora que será feita pelo mestre Felipe, é bom lembrar isso, que a trilha sonora será produzida, está sendo produzida e cantada pelo mestre Felipe de Santamaro, o capoeirista mais velho do mundo em atividade, com 94 anos de idade, então ele também terá uma remuneração pelo trabalho que ele está fazendo, então os custos são esses e a planilha basicamente é essa, fechou, Flai, faltou falar alguma coisa aí. que maravilha, a gente vai lembrando no decorrer da live, mestre, Grilo, vai se preparando aí para fazer uma fala, que já que o mestre tocou no nome de mestre Felipe de Santamaro, o mestre mais velho em atividade, e se não me falha a memória, o mais velho até hoje em atividade, me corrijam se eu estiver enganado, vamos colocar aí o depoimento de mestre Felipe e de apoio dele da pré-fundação e do documentário Besouro, a verdadeira história de Besouro Magangá. Não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar, capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santamaro, Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santamaro, ajude a realizar o documentário do mestre Besouro Magangá. Ei, mestre Felipe, hein? Também vamos aproveitar para colocar aqui alguns depoimentos de pessoas que também estão nessa causa conosco do documentário. Deixa só eu preparar aqui e puxar para que o pessoal tome conhecimento das pessoas que estão envolvidas na nossa causa e nessa produção do documentário da verdadeira história de Besouro. É de capoeira, ginda de orixa é luz que clareia é de lua cheia de maré o lujundiá. Salve, nação capoeira! Eu sou Lucas de Fiore, cantor da banda Oludum. Estou passando para dizer que eu apoio a pré-fundação Besouro Magangá no projeto do documentário que vai contar a história verídica do mestre Besouro. Apoie a nossa arte e cultura, você também, e faça a sua contribuição. Um grande beijo de toda a família Oludum. Tamo junto. Contribua com qualquer quantia. Os depósitos devem ser feitos. Maravilha, maravilha. Vamos trazer outra personalidade agora. Vamos ver aqui. Deixa eu buscar. Vai preparando, só fala aí, meu camarada Grilo. O Grilo hoje está quietinho. Não sei o que está acontecendo com esse homem. Está com sono, Grilo, já. Está com sono, Grilo. Bora lá, mais uma vida. Já está na madrugada ele lá. Oi, eu sou o Balmapainho. Tudo bem? Eu vim aqui pedir a vocês o apoio e a colaboração para a realização do documentário onde vai contar a verdadeira história do Besouro Magangá. Eu apoio também a criação da pré-fundação. Aqui embaixo tem os dados para que vocês possam fazer suas colaborações. Vai ser muito importante para a cultura da gente contar a verdadeira história do Besouro Magangá. Se lhe dei parabéns pela iniciativa, a todos os envolvidos também e muito obrigado. Maravilha. Vou buscar mais outro aqui. Deixa eu ver. Ô, Flay. Diga aí, mestre. Ô, Flay. Diga. Congela um pouquinho aí só para poder fazer um comentário sobre o Valmar. E Valmar, além de ser baterista, além de ser baterista da banda de Bel do Chiclete que também está nos olhando com muito agrado e com muita simpatia porque Bel é uma pessoa de um coração gigante. Bel, chicleteiro, Bel do Chiclete. Valmar Paim também é filho de, é neto de Zilda Paim. Ele é neto de Zilda Paim, uma pessoa que colaborou muito com a capoeira, colaborou muito com a cultura de Santo Amaro, colaborou muito com a cultura da Bahia e do Brasil. Foi a primeira mulher a ser vereadora e presidente de Câmara de Santo Amaro, caminhou junto com o popó do Maculelê, ajudou muito Vavá e Vivi, Vivi, lembrando que o mestre Vivi é o mestre do mestre Carcará e do mestre Felipe. Então, Valmar Paim não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa muito importante nesse contexto porque ele representa a figura de Zilda Paim que tem toda essa história dentro de Santo Amaro, dentro da Bahia, dentro do Brasil, dentro do mundo. Lembrando que o popó do Maculelê e o Maculelê está aí para o mundo inteiro. E ela foi uma pessoa e depois vem em seguida Maria Muti que faz toda, todo esse trabalho de divulgação com apoio que vem em sequência também de Emília Biancardi. mas quem chutou a bola primeiro foi chutar a bola popó quero ver chutar foi Zilda Paim que é a avó que foi a avó de nosso amigo Valmar Paim que não somente é um baterista da banda de Bel mas é uma pessoa também ligada à cultura da Bahia e à cultura de Santo Amaro. Pode seguir, meu irmão. Que maravilha, hein? Mestre Sidney, por favor, anote aí o nome também de Adriano Luz que ele fez a contribuição dele aqui também já me enviou no WhatsApp o comprovante ele faz parte da escola do mestre Guto africanamente aqui do Rio Grande do Sul que é discípulo do mestre René Bittencourt então obrigado Adriano Luz pela sua contribuição e ele está dando os parabéns aqui pelo projeto e pelos belos trabalhos que a gente vem fazendo obrigado aí meu camarada e vamos lá Grilo Bom estão me escutando aí? Sim bora lá que a tua internet ainda está boa estão me escutando? Bora lá vai começar agora legal bom eu estou meio cismado aqui com a internet vai começar agora qualquer coisa eu vou entrar para outro dispositivo eu sei que está com um delay bom pessoal a nossa campanha aqui é de arrancadamento de fundos através de de doações conscientes de cada um para a gente poder realizar um documentário que vai contar a verídica história do mestre Besouro temos aí mais temos aí mais de 52 pessoas entre mestre contra mestre professores e simpatizantes pessoas de vários segmentos aí na ajuda para a gente poder realizar esse documentário que vai servir como um arquivo para a nossa cultura para a realização de teatros né de espetáculos filmes entendeu tudo relacionado à cultura conta uma história ó o grilo caiu 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 não fui eu que dei rasteira hein é mestre Sidney mais uma contribuição professor bambu fernando lisa pode anotar aí também professor bambu bambu isso veja só veja só deixa eu fazer um comentário aqui sobre o professor grilo né o professor grilo ele não teve nenhum receio de chegar e começar a ajudar o nosso projeto assim como todos nós que estamos envolvidos desde o início ele foi indicação convite do mestre limãozinho mas o professor grilo já chegou oferecendo ajuda dele para a gente adquirir os banners para a gente adquirir as camisas então ele ele não se acovardou diante da nuvem do desconhecimento ele já chegou dizendo não cheguei tô aqui vou ajudar não quero nem saber vamos ver acontecer a coisa e também quero fazer aqui uma um dar um destaque para o mestre jamaica né que tá lá nos Estados Unidos tá se tá nos representando lá na América do Norte não só nos Estados Unidos mas também no Canadá também não teve acanhamento já chegou dizendo pra que veio com a sua contribuição expressiva juntando seus alunos e também juntando seus amigos seus colaboradores dos Estados Unidos e também do no Canadá e ele vem oferecendo pra gente fazer uma vaquinha ele tá fazendo uma vaquinha nesse momento lá online com os amigos dele com os mestres lá nos Estados Unidos pra que possa ter uma contribuição pessoal vamos lembrar nós não estamos juntando 10 mil reais não nossa meta é 100 mil reais 100 mil reais é muita grana e a gente precisa trabalhar muito ralar bastante pra poder chegar alcançar essa meta então a gente alcançar essa meta a gente precisa ter disposição e acreditar no projeto desde o início que a gente vem procurando mostrar transparência né e a discussão ela é sempre a coletiva eu não tive limitações com relação e não existe limitações com relação ao grupão tem lá mais de 50 pessoas capoeiristas dentre eles a maioria são mestres porque a gente não tem nada a esconder a nossa proposta é de fazer o documentário e divulgar a capoeira e abrir mais espaços no sentido de favorecer quem gosta de pesquisar quem gosta de informação quem gosta de história e quem gosta da verdade então essa é a nossa proposta e o mestre Grilo acreditou nisso desculpe o professor Grilo acreditou nisso e o mestre Jamaica também veio na mesma sombra acreditando na proposta é isso aí meu amigo já anotei aqui mas depois você vai ter que voltar pra gente fazer uma revisão dessas informações aí viu que teve aquele tempo que eu fiquei fora pra poder a gente bater o nome aí ver como é que a gente vai fazer esse sorteio vamos embora claro tá bonito claro com certeza com certeza mestre papel como é que tá aí o seu gogó a sua cabeça já tá refrescada aí de tanta informação passa alguma coisa pra gente aí faz uma fala faça veja diga aí como é que o senhor tá vendo essa essa movimentação pro documentário olha eu sei que eu sou suspeito pra falar mas eu tô muito otimista em relação ao documentário eu acredito na importância porque a gente não pode perder tempo nós já perdemos muito tempo e se falando em besouro essa vai ser acredito eu a primeira obra que fala exclusivamente de besouro mangangá e que traz as informações fundamentadas embasadas né então isso aí por si só já é de grande importância e é preciso que a capoeira como um todo abrace essa iniciativa porque besouro é uma figura emblemática pra capoeira que já foi retratada em várias manifestações artísticas já foi tema de escola de samba já foi tema da MPB na música né Bad Empower e outras retratada em obras né sempre que se fala em capoeira vai se falar de besouro mangangá besouro cordão de ouro né então é uma figura de suma importância pra capoeira que viveu pouco tempo né diga-se de passagem acredito que 29 anos né e que foi tão intensa essa passagem de besouro né aquela fala que o mestre Camisa diz que mais importante do que o tempo é o que você faz durante esse tempo né ele viveu teve uma vida curta mas intensa né o suficiente pra trazer ele e colocar no rol das grandes figuras personalidades da capoeira então é muito importante a gente buscar essas informações né inclusive com a família né o esforço do mestre Sid né em buscar ainda os familiares a gente sabe que ele saiu de casa muito cedo né ainda em sua infância mas que ainda tem né vestígios tem o mestre Lampião que tem um acervo muito bacana que entrevistou pessoas né inclusive testemunhas oculares de alguns fatos como o seu Antunes né Noca de Jacó que foi uma pessoa também muito próxima o mestre Limãozinho pode falar e o próprio mestre Sid também então a gente trazer isso né enquanto ainda tem esse elo né mais próximo possível da figura de besouro Mangangá então eu acho que é uma coisa que tem que ser abraçada né eu queria também eu acabei esquecendo um abraço aí para o professor Vitor né que também tem um trabalho muito bacana em Feira de Santana a capoeira no cinema né autor de vários livros bacana Vitão muito bom ter você aqui conosco e todos que estão contribuindo apreciando a nossa live né o mestre Limãozinho aí colocando a mão na massa aí com o seu instrumento aí né muito bacana é o mestre Limãozinho ele traz essa fotografia né do carro de boi que é uma coisa era né uma coisa comum para a gente que mora no interior meu avô também fazia carro de boi tinha né construía carro de boi uma coisa que está virando coisa do passado né na verdade o carro de boi até no interior para a gente que mora no interior que vai na zona rural tá hoje o pessoal está tangendo o gado com bróis né com moto e tudo né enfim então essa modernidade ele está deixando passar muita coisa um dia desse eu estava com um colega meu bem mais novo né e a gente estava numa casa assim tinha um ferro o ferro de passar a brasa e ele não sabia o que era aquilo apesar do formato né ele não sabia que antigamente tinha o ferro de passar a brasa né então algumas coisas que eu acho muito bacana a gente resgatar e trazer o que o mestre Limãozinho traz aí a figura do carro de boi eu acho muito bacana isso aí convido todo mundo que puder vir a Santa Amaro vai conhecer uma atmosfera diferente completamente diferente né da Bahia é é um cenário belíssimo é isso Fly maravilha maravilha obrigado mestre papel vou aguardar aí o grilo pessoal falando novamente qualquer contribuição gente qualquer contribuição qualquer valor tem o número do Pix aqui aqui na tela pegue aí tem o número do Pix nos comentários mestre Sidney se o senhor puder botar novamente aí o número do Pix nos comentários eu agradeço é deixem deixem de deixem de comprar aquele saco de balinha só essa semana de cinco reais e contribui aí no Pix com a gente tá diminua aquela cervejinha que eu sei que você toma aí cinco cervejinhas no sábado tira só uma que custa sete reais aí e coloca para nós para ajudar no documentário você que é empresário tem a sua empresa quer colocar logomarca da sua empresa lá no filme lá no documentário lá no banner do documentário contribua aí com com uma cota de patrocínio pode entrar em contato comigo com o mestre de ney tem o whatsapp aqui embaixo passando aqui entre em contato para ver o valor das cotas para entrar como patrocinador do documentário a sua marca vai ficar eternizada no documentário né então todo mundo vai saber ali que você contribuiu se você faz parte de qualquer entidade pode ser até entidade religiosa quiser contribuir né que eu sei que você diz assim que a gente precisa contribuir com o próximo e faça o bem sem dizer a quem né se você não quiser aparecer com o nome na sua contribuição faça contribuição igualmente para ajudar aí a nossa cultura cultura brasileira cultura popular a ter mais um a ter mais uma fonte de pesquisa e de dados históricos que vem contribuir aí com a nossa com a nossa capoeira e com a nossa cultura e se você quiser ser um pouquinho só mais caridoso e puder contribuir para a gente finalizar o projeto e doar aí 100 mil reais que é o custo do documentário também pode contribuir a gente agradece o seu nome vai ficar em destaque lá como patrocinador oficial do documentário que 100 mil reais não é para qualquer um né ainda mais agora nessa pandemia mas também ajuda né se quiser doar os 100 mil aí a gente colabora e o pessoal que doou um pouco menos a gente bota aí um livro sobre o documentário de besouro alguma coisa assim então contribui chave do pix está aí está aparecendo aí nos documentos nos comentários está aparecendo na tela envia o comprovante para esse número de celular que está passando ali embaixo área 55 981-04-4535 e você vai concorrer ainda hoje ainda nessa live a cinco facas de ticum confeccionadas pelo mestre Sidney de Santo Amaro vai concorrer a três camisetas da pré-fundação Besouro Magangá que também vai ser enviado lá pelo mestre Sidney vai concorrer a um livro com a história dos mestres de Santo Amaro e também um berimbau personalizado único no mundo olha a relíquia que você vai ter na sua casa confeccionado pelas mãos do mestre Limãozinho com as cores e a logomarca a pintura tudo da pré-fundação Besouro Magangá que o mestre Limãozinho está com ele em mãos ali ó vou botar o mestre Limãozinho primeiro aqui no meio olha ali ó o mestre já está confeccionando o berimbau pode ir pra sua casa você só vai ter o custo do frete pra tudo que for sorteado hoje na live você só vai ter o custo com o frete basta só ajudar lembrando basta só colaborar oi diga lembrando lembrando que a camisa vai sair pelo preço de custo ela não vai sair totalmente grata não a camisa somente a camisa sai pelo preço de custo perfeito perfeito boa lembrança o grilo está caindo voltando pulando fazendo cri 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 vai e volta mas uma hora ele vai chegar uma hora ele está chegando enquanto isso vai fazendo o seu pix é rapidinho gente agora é rapidinho é só pegar o celular botar ali e ó tá feito já tá aqui tá na conta beleza lembrando que a conta a conta do pix é da pré-fundação besouro tá não é minha conta não é a conta do grilo não é a conta do mestre Sidney não é a conta do mestre limãozinho não é a conta do mestre papel a gente bem gostaria que fosse né grilo mas não é eu tô achando que é de papel mostra aí o CNPJ depois você mostra o CNPJ de papel só cédulas só cédulas bora lá grilo bora deixa eu bater um mirimbau aqui licença quer mais velho mestre limãozinho Sidney meus amigos o o o o o o O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se trata de um projeto coletivo para realizar o documentário do Mestre Besouro. Então, quando você faz sua contribuição, quando você participa disso, diretamente você já faz parte da história. Você já pode contar essa história, que é a história que a gente está querendo que seja contada com os detalhes que ela merece. Porque o Mestre Besouro existiu, o Manuel Henrique Pereira existiu, a família existe até hoje e merece ter essa atenção. Então, estamos aqui nesse coletivo de mais de 52 mil pessoas, entre mestres e contramestres, professores simpatizantes de vários setores da sociedade para fazer esse sonho acontecer. Então, contribua, faça sua contribuição, um real, dois, dois euros, um euro, onde você estiver no planeta Terra. Eu estou aqui na Bélgica, mas sou de Salvador, sou da Bahia, sou aluno do Mestre High, desenvolvo um trabalho em Salvador, um trabalho aqui na Europa. E estamos com toda essa energia daqui da Europa, do Brasil, e cada um em cada cantinho. O Mestre Sinino lá em Santo Amaro, o Fly lá no Rio Grande do Sul, o Papel, o Mestre lá em São Paulo, todo mundo nessa mesma conexão. É uma teia de aranha, tudo ligado com o mesmo objetivo. Não tem especificidade de, ah, isso aqui é um projeto de uma determinada vertente de capoeira. Não, isso é um projeto para capoeiragem, né? Você não pode falar de capoeiragem se você está falando só de um setor ali, só de uma vertente de capoeira. A capoeiragem é no geral. Eu não posso falar capoeiragem vendo só minha vertente. Capoeiragem é quando está o todo. Isso é capoeiragem. Esse projeto é da capoeiragem agrícola. Você tocou dois toques da regional. Toquei, eu venho de uma escola do Mestre High, que é a Oficina da Capoeira, mas dentro da escola eu realizo um núcleo de estudo da regional. Então, é isso que eu me proponho a fazer, pesquisar, estudar para saber mais. Mas, porém, tenho contato com todos os segmentos de capoeira. Tenho contato com a capoeiragem no total, até pela história também do meu grupo. E eu venho também da linhagem do Besouro. A linhagem do Mestre Besouro é uma linhagem mais antiga da capoeira primitiva e te deixa você aberto para você poder estudar e pesquisar o que você quer, né? Com o consentimento do seu mestre. No caso, eu tive o consentimento do meu mestre para poder ter abertura para pesquisar, né? Inclusive, eu contribuí de forma dentro do meu possível com o projeto da pré-fundação. O Fly contribuiu agora. Eu queria até pedir a Fly, se possível, como ele fez a contribuição aí. De repente, falar também passo a passo, como você fez aí, rapidinho. Foi nem três minutos que o homem usou para fazer a contribuição. E eu nem fiz a minha porque eu não estou nem com passo a passo aqui de cabeça. Para tirar essa onda também, ó, mostrar aqui na tela. A minha vontade não falta. Mas aí, Fly vai dar aqui um workshop para a gente de como fazer, se possível, né? Se for muito difícil. Mas até eu estou curioso para que vocês saibam e eu também, para ver como é que a gente faz muito rápido. Porque eu não uso muito a questão do Pix. Mas contribuam, façam a sua doação voluntária, né? Para a gente poder construir essa história, né? Junto com os nossos antigos e trazer isso para o futuro. Estamos aqui na Era Coronas 2021. Daqui a 30, 40, 50 anos, esse trabalho que a gente está fazendo aqui vai valer a pena. Porque as pessoas vão ter... Ah, eu ouvi falar de um besouro. E aí o cara vai ter a possibilidade de pegar um documentário que tenha historicidade verídica dele. Entendeu? E não deixar aqui de... Não deixar de dizer aqui a minha gratidão a esse coletivo, aos mais antigos, aos meus amigos aqui. Independente de quem contribuir ou de como vai ser o futuro e que a gente vai chegar ao nosso objetivo, mas só de você estar fazendo esse vínculo aqui de amizade com a capoeiragem, isso já vai ser grande, né? Acredito que em um determinado momento, a caminhada do capoeirista, ele entende que o coletivo é mais importante. Porque se você fica ali fechadinho, só dentro da coisa que você faz, você não sai para ver, né? Porque se você não sai para ver, você não vai ver outras possibilidades, você não vai entender. É como isso que o nosso amigo ressaltou aí, Fly. Além de produzir o documentário, mas faz questão de ir lá em Santa Mária, faz questão de ir onde está o fundamento, né? Para saber onde é que está. Isso é muito importante. E eu não vejo a hora. Quando eu chegar no Brasil com todas as possibilidades, vou lá. Já estou dizendo mesmo, já falei com o mestre Limãozinho, vou chegar em São Paulo. E o Grande do Sul, vou chegar lá para bagunçar o mestre Fly, o mestre Dunca. Já falei com o papel e vou chegar lá, né? O mestre Limãozinho já está pronto para ir na Roda da República. Ele me falou, Grilo, a gente vai lá. O mestre Sidney já... Agora já era, não tem como voltar atrás. Chegando aí, já vou incomodar, comer aquele feijão de Santa Mária e buscar a faca, né? Quer dizer, minha faca já está comprada. Já comprei a minha faca também, para vocês saberem. Eu comprei cinco facas com o mestre, né? Ele pode falar disso aí também. Então, tenho esse fundamento e vou contribuir dentro do que eu puder também para esse projeto, né? Mas isso é o que eu tenho para falar. Mano, Fly, estamos aqui. Passo a passo. Passo a passo. Você que tem o seu aplicativo do banco no celular, você vai abrir... Olha, eu estava tentando abrir o meu aqui. Olha a minha internet, olha, Grilo. Olha a minha internet aqui no celular. Oh, meu Deus do céu. Mostra o saldo, Fly. É, o saldo, Fly. Não, mostra sim, não escondo nada de ninguém. Olha ali o saldo ali, como está a bicharia. Está bom. Está bonito. Viu? Fiz a minha contribuição e ficou só 60 pila aqui, olha. E eu ia fazer o outro aqui. A internet não está deixando, mas olha só. Vai no seu aplicativo do banco ali. Você vai ter o íconezinho do Pix. É só clicar ali no íconezinho do Pix. É rapidinho. Vai abrir a tela. Você vai colocar ali a chave do Pix, que é o CNPJ da fundação, que é esse aqui, que eu vou colocar na tela. Você vai digitar ali, olha. Vai selecionar a chave. Porque pode ser telefone, pode ser e-mail, pode ser CNPJ, pode ser... Então, você seleciona a CNPJ, digita lá 41-543-582-1000 invertido, que é 0001-30. Você coloca aí embaixo ali o seu valor de R$100,00. O seu valor de R$100,00 ali para ajudar. E coloca aí embaixo ali, tá? Apoio pré-fundação Besouro. Ou coloca o que você quiser, tá bom? Que nem teve um colega aqui que mandou sorteio, live Besouro. É só colocar ali, olha. Para efetuar, já vai sair o comprovante. E o comprovante você bota compartilhar. E aí vai utilizar esse número de WhatsApp, que está aqui embaixo, passando aqui para você, que é área 55-981-04-4535. E compartilha comigo aqui, que eu vou receber agora. O Vitor, o professor Vitor, de João Pequeno, já fez a contribuição dele. Anote aí, Mestre Sidney. Acabou de me enviar aqui também, tá? Para quem for fazer do exterior pelo PayPal, é só entrar no ícone do PayPal lá que vocês têm. Colocar esse e-mail aqui, amarosanto62.hotmail.com Fazer a sua contribuição em euros, em dólar. Pode ser 10 euros, pode ser 5 euros, pode ser 50 euros, pode ser 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares, quanto você quiser. Pode ser também 10 mil dólares ou 10 mil euros, que ajuda bastante. Não tem problema nenhum. E enviar para esse PayPal aí, que cai direto lá na conta, e o Mestre Sidney faz a verificação. Eu fiz um cálculo aqui, rapidinho, só para vocês terem uma ideia. A nossa previsão de arrecadação do documentário é 100 mil reais para efetuar o pagamento do documentário, tá, pessoal? Essa é a previsão de todo o custo do documentário. Na live de hoje, na primeira live que a gente começou aí, nessa segunda agora, porque caiu a internet e a gente voltou, nós tivemos um total até agora de 1.322 pessoas alcançadas. 1.324, perdão, 1.324 pessoas alcançadas. Se cada pessoa dessas deixar de tomar uma cervejinha hoje e contribuir com 10 reais no Pix aqui, com 10 reais, nós temos exatamente 13.240 reais. 13.240 reais. Tá? Foram um total de 241 compartilhamentos até agora. 241 compartilhamentos. Se em cada compartilhamento desses, olha quantas pessoas vão ser atingidas em cada compartilhamento. No mínimo, 200 pessoas, tá? Se em cada compartilhamento desses a gente conseguir uma quantia de 50 reais, olha só, 50 reais só, em cada compartilhamento, nós temos aí um total de 12.050 reais. 12.050 reais. Se nós juntarmos os valores do compartilhamento e mais das pessoas que passaram e estão passando por aqui, a gente brincando, a gente atinge um valor de 25.300 reais. Já bate a nossa meta de hoje que seria de 20.000 reais para o documentário começar a ser rodado daqui a 20 dias. Então, viu como não é difícil? É só você fazer a sua parte de colaborar com 10 reais. Só isso, gente. Só 10 reais. Você que está passando por aqui, colabora só com 10 reais, tá? Nesse Pix que eu vou colocar na tela agora, Chave Pix CNPJ da pré-fundação Besouro Magangá de Santo Amaro e a gente já vai estar ajudando e muito para a história da capoeira. Mestre Sidney, é o senhor, fala aí, meu chefe, que o senhor é meu chefe primordial. meu chefe absoluto. É. Meu amigo, tenho aqui uma notícia boa, né? Ainda não são, não é o extrato, não é o saldo, não. O mestre americano mandou aí para a gente um agogô de castanha do Pará para colocar também no sorteio. pegou aí? Maravilha, hein? Já está anotado, está anotado. Pronto. Nós já temos bastante brindes aí. O senhor sabe, eu vou trazer uma informação aqui, mestre Sidney. Ah, sim. O senhor sabia que o agogô e o recorreco são os únicos instrumentos no mundo que falam o nome deles? É, eu não sabia disso não. Mas é interessante. É, são os dois únicos instrumentos no mundo que quando estão tocando eles falam o nome deles. Agogô e recorreco. Bora lá, mas Sidney, como é que está a nossa caixinha aí? Como é que está o nosso saldo aí? O meu eu mostrei, eu estou só com 60 reais aqui. O meu está bravo, espero que a da fundação esteja melhor. Eu ainda não tenho condição de olhar. Se eu for olhar aqui, eu vou ter que mexer no aparelho. E aí o risco vai cair, né? É, não olhe não. E eu não sei como é que a gente vai fazer para poder realizar esse sorteio, né? Como é que a gente vai fazer para realizar o sorteio e divulgar o resultado? Pegar o nome de todo mundo e o seu sorteio online aí, Buf, e abre na hora. É, isso aí. Mas aí eu vou ter que entrar e sair, né? É o bingo na hora. Eu vou ter que entrar e sair. E estou aqui. A gente vai fazer uma coisa online. Nós vamos fazer uma coisa ao vivo aqui, que daí dá mais credibilidade para o sorteio também. e... Bom, mas depois eu falo a ideia, que é para não deixar o pessoal aí. Como a gente não está se comunicando fora da live aqui, vai ser bem bom. Deixa eu anotar aqui, então, um agogô do mestre americano, cinco facas do mestre Sidney, aqui, um livro sobre a vida dos mestres de Santo Amaro, que está lá com o mestre Sidney também. Livro do mestre Mandinga. Livro do mestre Mandinga, muito bem lembrado. Três camisetas que serão sorteadas, mas a pessoa que ganhar vai ter somente o custo da camiseta, o custo sem, né, sem taxa nenhuma e mais o valor de envio. Então, três camisetas da pré-fundação. Pessoal que está aí com a gente, ó, vai fazendo seu pix enquanto eu estou falando. Fala aí, mestre Papel. Eu lembrei de uma coisa, né, e muito importante, assim como o mestre Limãozinho, que é filho da terra, o mestre Sidney está aí também, convocar todos os meus amigos de Santamaro, né, os mestres de Santamaro, a gente pode citar aí o mestre Filipe, né, o mestre Adol, o mestre Ivan, o mestre Macaco, né, o mestre Mandinga, o mestre Ventilador, o mestre Badog, o mestre Carcará, enfim, todos, todos, todos de Santamaro para apoiar essa causa, né, Santamaro tem grandes figuras, seres humanos especiais, pessoas que eu gosto muito, né, e todos eles têm grande importância, chamar a comunidade da Capoeira Santamarense também para respaldar, porque é o patrimônio principal, né, da cidade de Santamaro, né, Besouro é de grande importância para o Reconcavo, assim como para a Capoeira em geral, mas convidar toda essa galera também para divulgar, para apoiar, para chegar junto, aí do mestre Sidney, né, assim como o mestre Limãozinho está aí de São Paulo, é filho da terra, mas está em São Paulo e está apoiando também, tá bom? Maravilha, mestre Limãozinho, vou passar o senhor para o centro da tela aqui. Perfeito, perfeito, aí eu vou pedir, pedir a Flávia. Ah, pode falar, mestre Sidney. Flávia, daqui a pouquinho. Pode falar, mestre Sidney. Eu quero lhe pedir que quando o mestre Limãozinho deve vir lá de falar, você solta aí o, a vinheta com o mestre Macaco. Quando terminar o mestre Limãozinho, você pode soltar a vinheta com o mestre Macaco. Perfeito. Pode falar bastante aí, mestre Limãozinho, que eu estou aqui. Deixa eu me permita uma ressalva aqui. O mestre Limãozinho podia fazer a capela aí, uma música para a gente também, quando ele entrar, né? Aí eu estou com saudade já de ouvir o senhor, mestre Limãozinho. Uma capela ou como o senhor quiser, qualquer coisa, para mim, está bom. Eita, coisa linda. Boa, Grilo, boa. Ah, mestre, se o senhor estiver com o seu birimbau aí, eu vi o senhor tocando lá no mestre Bamba, a regional, e o senhor sempre estava com o seu birimbau aí do mestre Valdemar, não sei se estiver por perto aí, eu não sei. É um pedido, né? Se de repente eu der essa sorte, o senhor mostrar esses negócios para a gente aí, onde é que vai a perna? Na verdade, é o seguinte, né? Na verdade, como eu estou fazendo, montando aqui o birimbau aqui para o sorteio, mostrando aí, eu fiz questão de estar fazendo ao vivo, para o pessoal ver que é real, né? Tipo, ah, ele chegou ali, pegou um birimbau em casa, e tal, e eu não, aqui comigo o negócio é, nós, nós da Santa Almaria, tudo, a gente, nós, antigamente o outro dizia assim, nós mata a cobra e mostra o pau. Eu não, hoje eu mostro a cobra, estou com o pau na mão, vou pular fora dela, pego ela assim, e depois vai embora, minha filha. hoje nós não tem mais necessidade disso. Então, o birimbau do mestre Valdemar está ali, quietinho ali, no canto, e você está aí com um birimbau gostoso, de ser ouvido, está saindo maravilhoso, do jeito que você bateu nele aqui, eu já senti a afinação aqui. Obrigado, né? Muito bom, é, muito bom, a gente está, está, botando em prática tudo isso aí, né? Mas eu posso cantar uma assim, que é, é uma música que eu fiz há muito tempo, também, uma ladainha, né? Do, que era, chama Dois Filhos e Santo Amaro, reportando, a, a, o jeito, é, a coincidência, né? De Besouro e de Meu Mestre, né? Limão, aqui, que diz assim, foi na cidade de Santo Amaro, que nasceu Besouro, temidos pelos soldados, porque era, valentão, foi na cidade de Santo Amaro, que nasceu Paulo Limão, jogador de capoeira, angoleiro, mestre bom, Besouro era valente, não respeitava tenente, general nem capitão, Limão era angoleiro, e de nada tinha medo, jogava com a navalha, com a faca, com um facão, os mestres antigamente, eram todos eles valentes, ninguém podia duvidar, eles brincavam de Angola, mas na variação da roda, não podia até matar, são coisas da capoeira, com sangue africano, que vieram de Alemã, que vieram de Alemã, que vieram de Alemã, né? Falando dessas duas figuras aí, né? Tem as outras passagens, como é uma passagem de traição, e de corte, e a live está muito boa, e o intuito aqui é demonstrar a nossa disposição, nossa alegria, de poder estar colaborando aqui, com esse grande projeto aí, que é a história de Besouro, documentário, que depois vai servir para muitas coisas, né? Vai servir para, primeiro, essa fundação, poxa, já a fundação, vai ter tanta historialidade dentro, de poder, você ir pesquisar, as pessoas pesquisar, lá de onde chegar para saber o que é, vamos dizer, um ferro de passar roupa, e o papel falou aí, eu tenho uma marca aqui, papel, do lado, aqui do meu lado esquerdo, daqui, que não vai dar para ver, porque eu sou pretinho, mas aqui, eu correndo, minha mãe passando roupa, né? E eu desci a escadaria de casa, correndo, e ela veio atrás, depois ela parou assim, pare, aí eu, quando parei, eu trupequei por cima do ferro, caí em cima do ferro, e o ferro em brasa, cara, e ficou uma marca aqui, em mim, né? Então, se você falar de ferro, poxa, você vê, cada palavra que se fala de besouro, tem uma história, para cada um de nós, né? Quando você cita, os mestres todos aí, poxa, tem um, tem um, uma coisinha da gente, de nós todos, dos ensinamentos, de dentro da capoeira, né? Quando, quando o Anderson Grilo aí, nosso querido Quero Quero, do filme também, cita, cita uma, que ele é também da linhagem de besouro, poxa, nós todos somos, né? Por quê? Porque cada um que canta, numa roda, a música do besouro, é porque está dentro do caminhar, né? Porque já ouviu algo, a respeito, de besouro, né? E dessas, desses grandes, nomes, e mestre, né? E às vezes eu falo nem mestre, mas capoeirista, que escreveram, que deixaram suas histórias da capoeira, né? Que tem uma série de todos eles, que se você for para, para contabilizar, você não consegue, né? Então é mais fácil você chegar aí, fazer o Pix, e contabilizar aí, 25 mil, agora, para esse fim de semana, para a gente já dar início, o contapé inicial nas gravações, né? E do que você contabilizar, aos capoeiristas, que tiveram o seu trabalho, e ainda hoje fazem, tanto o homem como a mulher, né? Então, hoje, hoje, a gente tem uma grande consciência, né? De poder colaborar com outras pessoas, colaborar com a própria capoeira, através dessa ferramenta, né? Que é muito mais rápida, né? Porque se fosse alguns anos atrás, a gente tinha que mandar um telegrama, olha, rapaz, eu estou fazendo aqui um trabalho, que nem se chamava projeto, estou fazendo um trabalho aí, será que dá para você colaborar comigo, fazer aquela carta maravilhosa, grande, bem estruturada, e se você fosse analfabeto, você pegava um, sobre esse leio, para sentar do lado e falar assim, bote aí, aí, olha, pulando, mano, é para cheiro, aqui quem está falando é limão, eu estou precisando aí, você me dê aí 200 réis, para poder, eu fazer aí um trabalho, falando da nossa região, e hoje não, Hoje, com toda essa ferramenta, você não precisa nem, se eles quisessem mandar rápido, eles mandavam telegrama, né? Mas se não, hoje não, hoje aqui, através do PIS, PIX, né? Essa ferramenta toda aí, você chegou ali, pá, colocou, bota lá quando você puder, e preferência, bote logo 100 mil, porque assim, a gente não, não fica aí, é, é, quebrando a cabeça, a gente já vai direto o assunto, você vai participar mesmo, você, você não sabe o que fazer, não, tá sozinho, dentro de casa, fechado, ah, não tem como colaborar com nada, só tá você sozinho, né? Você tá com esse dinheiro acumulado aí, parado, né? Rendendo, que depois você se vai, vai ficar aí, usa aí numa boa causa, hoje não precisa nem fazer, nem precisa, você mandar um cheque, né? Mandar um cheque, fala eu, depois você pode bater no peito mesmo, dizer, rapaz, aquele projeto lá da fundação, lá, FBM, lá, de Besouro Mangangá, eu dei, foi 100 mil, foi lá, tava pedindo lá, eu cheguei, logo foi 100 mil, e o negócio tá aí na frente, aí, tá todo mundo, o mundo todo assistindo, você pensa que a gente vai achar, ruim não, vamos bater palma, né? E, você, tá vendo fulano, eu participei lá, depositei 5 reais, cara, que era o que eu tinha, opa, vamos bater palma, porque você tá dentro do projeto, e assim vai, eu vi aqui, que teve um, uma pessoa que colocou também aí, que ele tá pedindo também a colaboração aí, pra, pra um projeto deles também, aí vem aonde, na nossa página e colocou, parabéns pra ele, espero que ele alcance, né, assim como nós também, estamos aí alcançando devagarzinho, né, não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, né, pode ter pandemia, ou não ter, não é fácil, quando a gente dá, é igual você olhar uma clareira assim, alguém chegar e falar assim, ó papel, rapaz, eu tô com um terreno aí, tô com essa mata aí, não, não, não faço nada com ela aí, é pra você, tô aí, passei no papel aí, é seu, faça o que você quiser, você vai olhar, rapaz, pô, o que que eu vou fazer com essa mata, um monte, aí lá, se vira aí, aí você tá bom, pega um facãozinho, se não tiver, vai com o primeiro canivete, cortando o primeiro ali, depois você pega um facão, vai tirando o primeiro, de um lado, abrindo do outro, ou chama logo uns quatro, cinco amigos, aí é só você falar, rapaz, tem um monte de biriba, mas tá lá no meio, temos capoeiristas, eu duvido que todo mundo, eu tenho uma foice, o outro, rapaz, pode deixar que eu tenha um enxó aqui, nós vamos abrir essa mata aí, vamos lá buscar as biriba aí, vamos, né, então é o caso aqui da fundação, né, então é todo mundo se ajudando. O mestre Limãozinho, aproveitando o gancho aí de grilo, o senhor fez algo parecido com o seu mestre lá no mestre Bamba, né, porque o senhor tocou lá regional, e o mestre Paulo Limão foi o único que soube tocar lá em São Paulo, com a oportunidade do mestre Bimba, né, fala um pouco pra gente aí, por favor. E só uma ressalva aqui, eu fiquei impressionado, porque eu tava conhecendo o mestre Limãozinho, cantando tudo da capoeiragem da Angola, e quando eu tô vendo ali, ali é o mestre Bamba, ali quando eu apertei o zóio, como falam os mais antigos, apertei o zóio, mestre Limãozinho, mandando ver na regional, dentro, na função, eu falei, rapaz, porque isso é muita qualidade, você beber água, bom, mas se beber água e suco, é, o negócio é outro, hein. Mas se eu sou capoeirista, se eu bato, se eu bato no peito, digo que sou capoeirista, então eu tenho que, eu não posso me fazer de rogado. E outra coisa, se eu vou na sua casa, né, e tem lá uma comida, né, e eu posso comer, se eu não puder comer, eu vou ficar na minha, só vou pedir um copo d'água, mas se eu ver se eu posso, se eu posso me deliciar da sua comida, com vários ingredientes, que eu, que tinha lá na, lá no espaço do mestre Bamba, deixa um abraço pra ele aqui, né, que ele mostrou lá, no dia, só cito o Fly, não poder ter ido, que ele tava também, em outra programação também, um trabalho maravilhoso. Tava na praia, tava na praia. É, tava no, é, tava dando um apoio lá, do, 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 do Birimbau de Ouro lá, tava na praia, eu tava em outra praia, né, e, é, Anderson, cheguei lá, peguei e fiz um pouquinho do que eu, do conhecimento que eu tenho, de, do que que é um Birimbau, da batida que tal, então, é, pra mim não, não, não é mistério, eu chegar, se for capoeira regional, Angola, é, 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 tradicional, hoje tem vários tipos de capoeira, tem capu, tem capu, capu terapia, tem capoeira hidráulica, tem capoeira, é, é, acrobrática, tem capoeira, eu vou, se eu tiver no local, meu filho, eu não vou ficar quieto não, eu vou botar, cair pra dentro. Então, não é eu que, não é eu que fico surpreendido comigo, é, é a plateia que fica surpreendido. Aí eu falo, ué, mas por quê? Se eu fui lá, né, se eu fui lá, então é, é, é igual tá aqui. Às vezes eu falo pros meus amigos, muita gente pede, ô, eu falo, rapaz, eu só vou em, só participo de coisas sérias, porque, é, é, eu gosto de coisas sérias, não que as outras coisas não sejam sérias, porque a gente trabalha em, negativo e positivo. O negativo ajuda o positivo, e o positivo ajuda muito mais o negativo. Então, tudo é, 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 faz parte, né, faz se fortalecer. O que não pode é separar, é se individualizar, achar que, eu, ah, não, eu que, não, é todo mundo, é coletivo, é ajudando, né, braços fortes é quando tem vários braços, né, é, falando, cada um se expondo, colocando a, a sua sabedoria, porque todos são sábios, né, então, todos tem, tem suas artimanhas, né, e na vida, né, e principalmente dentro da própria capoeira, e, mas depois eu vou, 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 vou armar ele ali, vou armar o mestre Vardemar, né, vou colocar aí o, o Coriga, cada um tem a, e tocar o Bento de Santo Amaro aí pra nós, hein, mestre, aproveitar aí, e já fazer isso, São Bento de Santo Amaro aí, é, 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 o senhor disse que vai beber álbum de arma lá e volta, vou beber álbum, o amor voltou, a gente nem, nem piscou, essa energia do projeto, né, mestre, vamos colocar o mestre Macaco aí pra falar, que nem diz um camarada que eu conheço do Sul, dito tudo isso, é, passa a palavra, e já eu volto, é, beleza, vamos botar o, colocar o mestre Macaco aí, pra dar o seu recado também, vamos lá, salve, eu, Raimundo José das Neves, mestre Macaco de Santo Amaro, vim aqui prestar o meu apoio na construção da instituição pré-fundação Besouro Mangangá, e ao mesmo tempo dizer que apoio sim a filmagem para o documentário da vida de Besouro de Mangangá, filmagem qual estará dignificando a memória de Besouro e principalmente também somando aí nesse eixo para o fortalecimento da capoeira, trazendo à tona para o mundo, a importância de Besouro de Mangangá para a capoeira. Axé para todos, Sidney, dentro das minhas possibilidades, da minha humilde possibilidade, é, pode contar aqui com o meu apoio. Contribua com qualquer quantia, os depósitos devem ser feitos na conta poupança número 182, dígito zero, agência 073, operação 22, Caixa Econômica Federal, em nome da própria pré-fundação. O seu propósito é importantíssimo para a construção da verdadeira história desse grande mestre da capoeira. Salve! Maravilha, maravilha. Mestre Sidney, Mestre Sidney e demais amigos, eu acho que o Mestre Papel, esse aí conhece... O Fly! Oi! Deixa eu falar um negócio aí, Fly. Diga lá. Posso falar? Diga, Mestre Sidney. Pode, o senhor manda aqui. Tá cortando meu áudio aí, não, que tá chovendo aqui pra caramba, mas tá bem aí o áudio? Tá legal. Tá bem. Veja só, pessoal, eu quero falar sobre o Mestre Macaco, que algumas pessoas têm citado aí a questão da pré-fundação, né? O que é que vai ser da pré-fundação depois que acabar o documentário. Então, eu quero lembrar o papel do Mestre Macaco, o papel do Mestre Antônio Lampião. Hoje, o Mestre Antônio Lampião, e eu vou voltar pra falar do Mestre Macaco, tem um acervo de documentos impressionante. Isso tá onde? Isso tá na casa dele. Mas isso pode, muito bem, ir fazer parte do acervo da pré-fundação. Travou, Mestre Sidney. Mestre Sidney, travou aqui. Seu áudio, o senhor parou fazer parte do acervo da pré-fundação. Só caiu o seu áudio. Não, agora o senhor desligou o áudio. Desligou. Quem sabe o senhor saia e volte de novo, Mestre? Que eu acho que deve ter entrado mensagem pro senhor aí. Vai, se você me permite, enquanto o Mestre se recompõe. Claro. Eu queria ir na mesma linha do Mestre Sidney. Eu queria aqui enaltecer a figura do Mestre Macaco, que é uma pessoa formidável, uma pessoa muito especial, muito meu amigo. Uma pessoa que abraça várias causas, dentro de Santo Amaro, fora de Santo Amaro, na capital ou dos interiores. O Mestre Macaco é uma figura de suma importância para a capoeira da Bahia, porque não para o mundo. Mas a gente que está próximo dele, vê o quão ele é solidário, solícito, é generoso. Então, que tem um conhecimento vasto na história do maculelê, na história santamarense, que viveu e vive isso muito intensamente. Então, o nosso agradecimento ao Mestre Macaco de ter se juntado a gente nessa empreitada. E aproveitando o ensejo, mas eu queria que o Mestre Sidney estivesse presente. Eu vou deixar para falar uma coisa na oportunidade que ele tiver aqui na live. Tá, beleza. Eu recebi a mensagem de um camarada daqui de Porto Alegre, o Adriano Luz, que inclusive fez a contribuição dele. E ele mandou um áudio aqui, eu gostaria que vocês escutassem. Mestre Papel também, que conhece bastante as músicas dali. O Mestre Limãozinho também deve ter esse conhecimento. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar aí, mas vejam o recado que ele mandou aqui. Tem uma música que eu conheço assim, O menino do dente de ouro O irmão de besouro mandou lhe chamar Roubaram todo o meu dinheiro Ainda quiseram me matar Eu vou, vou chamar capoeira Eu vou, capoeira de Angola Eu vou, vou chamar capoeira Eu vou, capoeira de Angola Então, eu queria saber se cabe nessa live, de repente fica a ideia para outro dia Se essa música não poderia ser feito um estudo assim sobre os fragmentos dela porque parece, no meu entender, que tem uma pessoa procurando alguém que tem um dente de ouro que lá na frente vai aparecer que é um capoeirista Porque um irmão de besouro alguém conhecido, um camarada de besouro mandou falar com aquela pessoa do dente de ouro Por quê? Porque roubaram ela e tentaram até matar ela E aí ela diz no final Eu vou chamar o capoeira Eu queria saber se esse é o contexto se o pessoal Mestre Limãozinho conhece a música, enfim Tá bom? Se não caber para hoje quem sabe cabe para outro dia Valeu, abraço Então, vocês conhecem essa música? Sabe o contexto dessa música? Ó, eu sei mas não posso falar que o mestre antigo vai falar Se o mestre não falar eu não falo Ó que gaiva Vou falar Se o mestre antigo faz uma música falando de outras pessoas por ter ouvido falar alguma coisa assim e tal Ele faz a música e coloca aquilo lá Isso não quer dizer que seja até um fato verídico Que nem quando eu falo quando eu fiz a minha música falando dos dois filhos de Santo Amaro Um porque foi morto que é besouro pela faca de ticum Foi furado com a faca de ticum E meu mestre que foi cortado de facão machado e tudo que não viveu de jeito algum Foi cortado mesmo Não foi só furado Então, cada um tem a sua coisa Às vezes você conta algumas faz uma música e põe algo que você mesmo tirou de si mas às vezes você ouviu outras pessoas falar Mas eu nunca ouvi essa música Então, eu não vou me prolongar no assunto Mas tem o Se você viu antes Fala aí pra nós Vi não Se eu não ouviu Imagine eu Eu vi Eu vi Eu vi aquela Ela tem dente de ouro Foi eu que mandei botar Vou jogar uma praga Vou jogar uma praga nela Se se desce Essa aí eu sei Eu tenho uma também assim É quase Praticamente paralela Que é Que eu fiz com um aluno O tio Gafa Aluno do meu compadre Plínio Que ele tem mesmo Ele tem um dente de ouro aqui É um grande compositor Capoeirista também De mão cheia Do Angoleiro Sim Senhor Do meu compadre Plínio E que eu Que eu fiz também Falando assim Ele tem dente de ouro Não foi eu Que mandei botar Né Nesse jogo tem ciência Tem mandinho Em seu olhar Ele se chama Gafanhoto Veja só no seu pular Que o apelido dele É Gafanhoto Né É um rasta de primeira Porque ele é rasta quad Né Então É É Fiz essa música Em homenagem pra ele E tal Mas É Que ele tem mesmo Ele usa Ele tem um dente de ouro Que E E é assim né Ô Flávio Repete Repete a cantiga aí Flávio Pra gente ver Eita meu Deus Deixa eu ir lá O enredo Pra gente ouvir O enredo da cantiga Pra ver se consegue Linkar com alguma coisa É O mestre Sidney Disse que não conhece Também É Nunca vi não Não vi ninguém cantando na goda Que eu já participei Ó O menino do dente de ouro O irmão de besouro Mandou lhe chamar Roubaram todo o meu dinheiro Ainda quiseram me matar Eu vou Vou chamar capoeira Eu vou Capoeira de Angola Eu vou Vou chamar capoeira Eu vou Capoeira de Angola Então Eu queria saber É isso aí Era pra ver se Ah Menino Menino do dente de ouro O irmão de besouro Mandou te chamar É Senhor Se ele Se na música falasse É De canaro pardo Falasse de Falasse de De cordão de ouro Que cordão de ouro Era irmão de canaro pardo Né Aí Poxa Podia pôr Pra que alguma Tem alguma Ciência dentro disso aí Né Mas Eu nunca 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 ouvi não Deixa eu fazer um ressalvo É Dizer que Posso Claro Que contribuam Pessoal Pra gente construir Esse estônio aí Que é o documentário Contribua E E Essa música que o papel Colocou aí também Eu tava falando comigo Bem Só pra deixar isso no ar E não vou me aprofundar não É Parece que Eu não vou dizer que foi música Que o mestre Mestre Valdemar Sentiu isso Mas não sei Qual é essa proposta Mas parece que tomou Uma galha Viu Ela tem dente de euro Que mandei botar Pra o dente quebrar E uma tarde amagurada Dela não me lembro Não quero mais me lembrar Eu chegar Fico triste Eu escuto Até eu fico triste Eu falo Rapaz Parece que foi uma galha E eu Fico pensando Aí parece que foi uma porrada Que eu quase choro com ele E olha que já tem tempo Você acha que é Eu acho que é Sim Que ele ainda tá falando Que vai jogar a praga nela Ela dizendo Que dele não se lembra Nem ele quer lembrar Então Tem um sambachula Que a gente canta Que é aí do Recom Que diz assim Que fala Meu amor me abandonou Depois se arrependeu Pensando que o céu é perto Veja o que aconteceu Sentava no sereno Começava a imaginar Não comia Não dormia Seu consolo era chorar Se quer chorar Vá chorar pra lá Não sou seu pai Mulher pra te acalentar Pô Então pô Ela abandonou o cara Aí depois Aí depois se arrependeu Aí ficou chorando Sentado Chorando Então eu vou chorar perto dele E falar Quer chorar Eu vou falar Agora você vai chorar Então é É a mesma coisa Disso aí O Messi pode ter Pode ter sido até Namorada do Messi Né O Messi pegou Jogou Jogou essa musicalidade A gente pressiona No meio Da musicalidade Né É que nem Eu chegar Fala aqui Vamos aproveitar O Messi Dinei voltou É Messi Dinei A gente já tá Em quase Duas horas e meia Nessa segunda live Já vamos passar Me passe os nomes Aí Que o senhor Eu tenho aqui Não sei se o senhor Consegue acompanhar Antes do Mestre Limãozinho Tocar ali o berimbau O senhor me acompanha aí Eu vou passar Os nomes que eu tenho aqui Tá Pode passar Eu quero lhe passar os nomes Pode passar então O pessoal que estiver aí ouvindo Se alguma coisa Se faltar algum nome Aí eu vou passar Se faltar algum nome Se manifeste Se a live cair Ou se minha internet travar Eu vou passar por escrito Tá ouvindo, Flay? Tô ouvindo Diga aí Vamos lá Mestre Gaúcho Ok Contra Mestre Flay Ok Porongo 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 Ok Bambu Ok Idalina Ok Cavaco Adriano Luiz Só um momentinho Mestre Só um momentinho O Mestre Gaúcho Vitor João Mestre Só um momentinho Vitor de João Pequeno Tá Só um momento Aparecem os nomes Que eu tenho aqui Mestre O senhor tá me ouvindo? Mestre Sidney O senhor tá me ouvindo? Não O Sidney Acho que tá ouvindo não Olha só Mestre Sidney Tô te ouvindo O Mestre Gaúcho Ele é aluno Do Mestre Cavaco Então nós temos uma Nós temos uma incógnita aí Tô te ouvindo O senhor tem os dois depósitos Ou tem o do Mestre Gaúcho só? Pode ser que o Fly Pode ser que o O Gaúcho Ele fez o depósito Um pra ele E o outro Em nome do Mestre Cavaco Pode ser isso Pois é Isso que eu quero saber também Mas se for Ele estiver ouvindo aí Eu só tenho o do Mestre Gaúcho Tá Então tá Então o senhor repete pra mim Por favor Mestre Sidney Do nome do Porongo Pra baixo Que o senhor tem aí Tá com delay lá O Mestre Sidney Bambu Fly Idalina Adriano Luz Vitor De João Pequeno Calvino Sim Pode falar E tem Cavaco também Agora Tá Vou passar Vou passar Vou passar Vou passar Tá Agora eu vou passar A relação Pro senhor Aqui Só pra gente conferir Não tá abrindo Varo Eu vou tentar Abrir o celular Tá bom Tá Tá começando A travar Tudo de novo Aqui Tá Pessoal Vamos fazer o seguinte Assim então Mestre Limãozinho O senhor faz uma música Aí pra nós Que eu vou dar uma rasteira No Mestre Sidney Aqui E vou tentar Entrar em contato Com ele Pelo celular Ok É pra já Bora E lá Então Agora Deu uma rasteira Respeitosa Em Fly o slide tá violento demais nós temos que fazer a live andar gente, já estamos vou fazer um improviso aqui então já canta muito já canta muito não vou em qualquer canção arranco conta de flor quebro fúria de virão meu nome é Limãozinho sou discípulo de irmão tô aqui nessa live para falar de tesouro se você fazer um fixe o documento vai ser um tesouro o número está aí tá escrito em sua tela você vai ganhar um tempo se você toca a ideia documento de bisouro documentário de bisouro é uma coisa fenomenal vai servir para o futuro é uma coisa legal alerta os capoeira esse homem fenomenal camarão viva bisouro viva bisouro camarão viva santo amado viva santo amado camarão ô nega que vende aí vende aí vende aí vende aí ô nega que vende aí vende a rosto maré ô nega que vende aí senhor mandou vender ô nega que vende aí na porta de salamão ô nega que vende aí meu nome agora eu vou ô nega que vende aí viva santo amado viva santo amado ô nega que vende aí o Brasil entra na terra ô nega que vende aí meu dever é invitar ô nega que vende aí viva santo amado viva santo amado ô nega que vende aí viva santo amado ô nega que vende aí viva santo amado 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 volta, viu? continua aí fazendo pics, minha gente vamos aí compartilhar cada compartilhamento aí mete o dedo lá e faz o pics Olha o número aí, é 41543582 barra mil ao contrário, ou seja, 0001 tracinho 30. Coisa mais fácil do mundo. Para vocês que são letrados, imagine para mim que sou analfabeto. Bota o dedo lá, mete o dedo lá e colabore, para você ganhar seu prêmio, viu? Não vai sair de mão vazia. Paravilha. Grilo, fala alguma coisa aí também, Grilo. Falar? Espera aí que eu vou falar agora. Bora. Mestre, licença, viu? O Fly pediu para falar, eu vou falar também. Eu não ia tomar ousadia, porque quando o rato está aí, o gato não passeia, né? Mas ele pediu para falar. Dê licença, Mestre Limãozinho, Mestre Sidney, meus amigos. Tô buscando fundamento, tô buscando tradição, pra cantar minha retonada. E os vestes não seriam vão, pode bater certo, vira em vão não é mudo não, camarada. Água de bebê, eee, água de bebê, camarada. Aruandê, eee, aruandê. Camarada, tamo na escola, eee, tamo na escola. Camarada, viva amor deus, eee, viva meu deus, camarada. Pessoal, contribua, faça sua contribuição, tá chegando no final. Não deixe de fazer parte desse projeto maravilhoso de arrecadação para esse documentário que vai servir aí para o futuro, né? E você vai poder contar essa história, né? Porque você vai estar participando. Vou mandar mais uma para finalizar aqui. Na festa deixou as calcas Na festa deixou as calcas Mas que foi essa mania Quando eu vou sair sem pressa Para não esquecer da minha Camarada, água de bebê, eee, água de bebê Camarada, eee, aruandê, eee, aruandê. Camarada, o mestre é bom Eee, o mestre é bom Camarada, eee, sabe cantar Eee, sabe cantar Camarada, sabe rimar Eee, sabe rimar Camarada Maravilha, maravilha E fico muito feliz Que a energia do projeto é exatamente essa A capoeiragem Tudo dentro Você vê que aqui a gente está em uma compatibilidade total De energia Trazendo tudo que vem da capoeira Toda a linguagem de capoeira Então o projeto está dentro dessa energia É a capoeira contribuindo para fazer essa história Faça parte dessa história Contribua Acredito que a live está aí Indo para o final E a gente vai poder contar essa história no futuro E cadê o maestro aí? O mestre Sidney Aqui eu finalizo Já depois de ter dito tudo isso Estou aqui, estou aqui Finalizo aqui A finalização Acredito que a finalização seria legal Finalizar Fazendo uma homenagem a todos os mestres Fazendo um toque de grande referência A chamada Iunda Verdadeira Para todos os mestres Capoeiristas Mestres e mestras Grandes Que deixaram seu grande nome na história da capoeira Maravilha, mestre Para terminar eu vou fazer esse toque Lindo Maravilha Show de bola Mestre Sidney Enquanto eu dou um pulinho ali Já volto O senhor encerra aí Falando Falando sobre documentário Sobre a pré-fundação É Para dar esse tempo também Para dar esse tempo também Para quem ainda não fez Quem ainda não fez o seu Pix De qualquer valor Faça Daqui um pouquinho Daqui cinco minutos A gente está fazendo o sorteio Dos produtos aqui E vamos estar encerrando a live Então Nós temos aí Nesse momento Eu estou com 21 pessoas Aqui visualizando Se essas 21 Ainda fizer aí A sua colaboração Já ajuda Então é só o tempinho De eu ir ali Já volto Enquanto isso O mestre Sidney vai falando aí Tá bom Eu pensei que o mestre Limãozinho ia cantar Mas não Agora eu que vou falar É isso? Não Encerrar Vai ser só tocado Fazer o toque do lamento Era aí uma verdadeira Para todos os capoeiristas Homem, mulher, criança Tal que faz parte Desse nosso território capoeirístico No final Depois que tudo acontecer É isso, mestre Limãozinho? Isso Depois que fazer o sorteio Tudo acontecer Isso Primeiro eu quero agradecer Pessoal A vocês Quero agradecer aí Ao mestre Papel Ao mestre Limãozinho O mestre Limãozinho É uma figura Que Ele é o retrato Da história do Recôncavo Ele é o retrato Da história de Santo Amaro Porque ele teve a coragem De ir Para o sul O sudeste E permanecer lá E fazer essa capoeira Mestre Limãozinho Eu tenho muito orgulho de você Do que você fez Do que você está fazendo Eu me emociono Porque eu sei da sua história Eu sei da história Da capoeira Dessa cidade Dessa região E infelizmente Muita gente Não dá valor a isso A você virar Virar as costas Deixar tudo para trás Para defender uma cultura Para defender uma história Para defender Uma ideologia Isso também é uma ideologia Que muitas pessoas Ignoram O que a gente faz O que a gente fez A doação Que nós tivemos Para que O nosso ancestralizado Não fosse esquecido Eu quero agradecer A todos vocês Por conta disso Que acreditaram Nesse nosso projeto A Grilo A Grilo Que é um jovem Que está chegando agora Não tão agora assim Porque começou muito cedo Mas é um jovem Que está aí E tão longe Sem conhecer as pessoas direito Mas já vai apostando Meus parabéns Grilo É disso que a gente precisa Obrigado Falar pessoal Da capoeira De Santo Amaro É falar Da capoeira do Brasil E eu como eu sempre digo Eu me orgulho também Porque as pessoas Não renegam Não negam isso Elas afirmam Que daqui saiu tudo Quando eu ia falar Do mestre macaco O mestre papel Eu estava te ouvindo O mestre papel mesmo Quando minha Minha lábia caiu Mas eu estava com outro aparelho Aqui ligado E eu ouvi O senhor falando Que quando eu voltasse Eu ia fazer um comentário O mestre macaco É isso aí também Tem que ter um espaço Para pessoas jovens Como o mestre macaco Que não é um mestre antigo ainda Mas que teve A percepção Para ir atrás E juntar os pedaços Da história da Bahia Do Brasil Trazer o lindo amor Trazer o maculelê Tem jovens aí também Fazendo isso Como é o caso do Contra mestre pandeiro E do mestre ventilador Embora tenha alguns Conflitos De ideias E de ensinamentos Em alguns momentos Mas está sendo feito O levante disso daí Pior é se ninguém Tratasse desses assuntos Pior é se tivesse ido Para a gaveta Ou tivesse ido Para a sepultura Mas não Tem pessoas Que se importam com isso Que valorizam isso E é essa Proposta De nosso Filme documentário É resgate É não deixar esquecer Hoje vocês não sabem Talvez não saibam Mas a capoeira Está sofrendo Muita retaliação Inclusive Dentro de Santa Mária E o que mais me dói É que é o próprio povo Que faz parte Dessa cultura Que às vezes Vira as costas Isso não pode acontecer Antes de qualquer coisa A gente também Precisa fazer um trabalho De conscientização Ideológica Sobre isso daí Quem foi Besouro Quem foi que Besouro morreu Eu estou aqui Dentro do lugar Eu estou aqui Alguns metros Do lugar onde ele morreu Alguns metros Talvez 50 Ou 100 metros Do lugar onde ele morreu E por que ele foi assassinado Com 24 anos Ou 25 anos Ou 26 anos Que não se sabe ao certo A idade dele Por conta daquela história Que a gente já sabe Da burocracia do passado E por que ele morreu Por que ele não viveu tanto Quanto o Noca de Jacó Por que ele não viveu tanto Quanto o seu máximo Da funerária Que eram contemporâneos dele Por que ele não viveu Tanto quanto o Coelho Que tinha o Patuá A Fava da Índia O livro de São Cipriano Por que ele teve que ser Eliminado tão cedo Por que ele tinha ideologia Ele tinha ideias De como não dar continuidade Não permitir Que a escravidão Informal continuasse Hoje houve uma matéria E aonde se falava Que uma muralha Foi construída No ano de 1920 Por escravos Meu Deus Como é isso Que pode Se a abolição da escravatura Foi em 13 de maio De 1888 Como é que em 1920 Ainda teve a construção De uma muralha Por escravos É porque a escravidão Ela continuou E Bisono não aceitava isso Então o nosso trabalho É esse Eu não sei quanto tem Lá no banco agora Seja quanto tiver Nós vamos continuar Lutando Para fazer esse documentário Para realizar esse documentário Isso é uma questão De honra para mim Eu poderia Senhores Tomar outros caminhos Eu poderia ter me corrompido Lá atrás Quando alguém me ofereceu Um recurso Para que eu ficasse calado Diante das coisas Que eu não concordava Mas eu não fiquei calado Eu fiquei do lado Das pessoas Que eu achava Que eram justas Eu poderia Senhores Ter aceito propostas Há três semanas atrás Ou há dois meses atrás E ter feito Esse documentário Sem a participação Da capoeira Mas eu acho Que é uma obrigação Dos capoeiristas Fazer isso E que é direito Dos capoeiristas É obrigação E é direito Dos capoeiristas Fazer isso É Tem que ser feito Pelos capoeiristas Esse trabalho A gente não pode Tirar O pão Daqueles Que são pessoas Que são Dignas e corretas Pela nossa capoeira Então encerro Por aqui E passo Para você Para que a gente Possa Fazer O nosso Sorteio Felizmente Entrou aqui Uma Perfeito É Já vou falar Sobre isso Já vou falar Sobre isso Mestre Sidney Eu acho Que a chamada Que entrou Para o senhor É a mesma Que veio Para mim Aqui Primeiramente Eu gostaria De agradecer A todos Todos E todas Que estiveram Envolvidos Na live Hoje Estiveram Conosco Mesmo Que assistindo Sem contribuir Vocês são De extrema Importância Porque vocês Estão fazendo Parte dessa História Mesmo aqui Escutando a gente Ouvindo As coisas Que o Mestre Sidney Tem para falar Ouvindo Sobre o trabalho Que a gente Está fazendo Vocês estão Fazendo parte Dessa história Vocês Mais para frente Vão poder dizer Assim Eu vi Eu vi Eu vi o Mestre Sidney Eu vi o Grilo Eu vi o Mestre Limãozinho Eu vi o Mestre Papel Eu vi o Fly Lutando pela causa Lutando pelo documentário Eu vi Então vocês São importantes Sim Para essa história Mesmo Não tendo Colaborado Mesmo Não tendo Contribuído Que a gente Sabe Também A gente Fica aqui Pedindo Solicitando Mas a gente Sabe Também De que As pessoas Têm aí Os seus afazeres Têm as suas contas Eu estou no programa Agora Têm aí As suas demandas E às vezes Impossibilita De fazer Alguma Contribuição Gostaria de agradecer As pessoas Que contribuíram Foram Pouquíssimas Pouquíssimas Mesmo Pessoas Que enviaram O comprovante Para nós Mas Eu sei Que algumas Pessoas Contribuíram Sem enviar Aqui O comprovante Para participar Do sorteio Que ficaram No anonimato E assim A gente respeita Também Claro De só fazer A contribuição Por livro Espontânea Vontade Sem aparecer E eu gostaria De dar um ênfase Eu não sei Nem se eu posso O mestre Sidney Falar Sobre isso Que eu vou falar Agora Mas eu acho Interessante Deixar o registro Nós acabamos De receber Uma contribuição Do nosso amigo Plauto Que é o Responsável Pela 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 Produtora Que vai fazer O documentário Então É necessário Fazer esse registro Plauto Me desculpa Se não era Para fazer Mas é necessário Para o pessoal Entender que O Plauto Dono da produtora Que vai fazer O documentário Para a gente Ele não precisaria Estar dando A contribuição dele Né Entre aspas Ele não precisaria Porque ele vai Estar recebendo Para fazer A produção Ele Ele está recebendo Pelo trabalho dele Pela Por tudo Que ele vai fazer E mesmo assim Ele fez questão De dar a contribuição Dele para ajudar Então Muito obrigado Isso É o que eu falei Antes no início Exemplo E prática Né Se ele está Envolvido Com o documentário Mesmo que ele esteja Ganhando para isso Ele achou Por necessidade Contribuir E está junto Na causa Então Muito obrigado Plauto Pela colaboração Os poucos Que colaboraram E enviaram O comprovante Foram Contribuições Significativas Então Muito obrigado Também A todos Que ajudaram E nós tivemos Aqui Oito Oito Comprovantes Tem alguém Com áudio Alto Só por favor Nós tivemos Oito Comprovantes De Pix Que chegaram Até mim Nove Na verdade Que seria Com o meu O mestre Sidney Pediu Para que Fez a solicitação Para que eu Não participasse Do sorteio E eu concordo Com essa solicitação Porém Nós temos Um detalhe Aqui Que nós temos Assim Exatamente Oito Itens Tá Deixa eu só Ver se chegou Mais algum Comprovante Aqui Nós temos Oito Itens Para ser Sorteados Seria Mais Porque nós Temos o item Ainda de Três Camisetas Então Eu gostaria De dizer Para o mestre Sidney Ele caiu Aqui Mas Com certeza Ele está Nos ouvindo Mestre Sidney Eu vou Deixar Os oito Itens Para serem Sorteados Que é As cinco Facas Um Agogô Um Livro E o Berimbal Personalizado Pelo Mestre Limãozinho E o Nono Item Que seria As camisetas As três Camisetas Então Já que eu Não vou Participar Do sorteio Eu me Comprometo A ficar Com essas Três Camisetas Do projeto Pelo preço De custo Delas E também Pelo frete Tá Então o senhor Pode deixar As três Camisetas No nome Do Contra Mestre Fly Que eu vou Adquirir Essas camisetas Também Para ajudar O projeto Do documentário É Vamos fazer O seguinte Então De um A oito De um A oito E eu vou Perguntar Para os Nossos Colaboradores Que estão Aqui Conosco Na tela Porque eles Não sabem Em que Número Tá Aqui Os nossos Os nossos Colaboradores Vamos Sortear Primeiro Primeiro É As cinco Facas Disponibilizadas Pelo Mestre Sidney E Essas Oito Pessoas Vão Está Exatamente Agora Numa Berlinda Porque são Oito Itens A pessoa Que recebeu Um dos Itens Vai caindo Fora Né E não Vai participar Dos restantes Dos itens Então Vamos lá Primeira Faca Primeira Faca Eu vou Solicitar Ao Mestre Limãozinho Que já Tá aí No Meio Da Tela Um Número De um A oito Mestre Limãozinho Pode Falar Oito Sim É de um A oito Né Isso Então a Primeira Faca Vai pro Nosso Amigo Plauto Uma Faca De Ticum O Mestre Sidney Tá acompanhando Então anote A faca Aí pro Plauto Nosso amigo Plauto Recebe Uma Faca De Ticum É Grilo Número Oito Já Foi Número De Um A Sete Não Tá saindo O teu Áudio Ah Tava Tava Fechado Aqui O fone Número Sete Eu nasci Em Vinte e Sete Do Sete Opa Sete Então mais uma faca Vamos lá Deixa eu anotar Aqui Eu vou fazer As cinco facas Primeiro Tá Número Sete Porongo Estagiário Porongo Da cidade São Borja Aqui Rio Grande Do Sul Ganhou Uma faca Deixa eu anotar Aqui Uma faca De Tipo Vai poder Falar bem Da morte Do besouro De mostrar A faca Cheio de moral Pra falar Agora Lembrando Que só vai Ter o custo Do frete Viu Porongo Verdade E confeccionado Em Santa Mara Na terra De besouro É Isso aí Agora Mestre Papel Número De um A seis Número 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 Um O Plauton É até Estrangeiro Tá vendo aí Nosso amigo Plauto Aqui Dizendo Que não é justo Que ele leve É justo Sim Plauto Fique tranquilo Número Um Adriano Luz O Adriano Luz Se eu não me engano É daqui de Porto Alegre Da escola Do mestre Então Mais uma faca Uma faca De Ticu Para o Adriano Luz Já foram Três facas Faltam Duas Agora O mestre Limãozinho Falou O Grilo Falou Eu não vou falar Quem foi a primeira Que ganhou a faca Oi Oi Quem foi o primeiro da faca O primeiro da faca Foi Plauto Quem foi o primeiro Que ganhou a faca O Plauto Mestre Ah Plauto Pronto Pronto Tranquilo Segundo Estagiário Porongo Eu peguei os outros dois O outro foi Porongo E o último foi Adriano Luz Isso Pronto Quarta faca Dicu O senhor pode falar Um número Mestre Sidney De um A Aliás De dois A seis Dois Dois Número Número Dois A quarta Faca De ticu Vai pra Vitor De João Pequeno Nosso amigo Vitor De João Pequeno Leva a quarta Faca Então Agora Nós vamos fazer O sorteio Da quinta Faca Número Três A Seis Mestre Limãozinho Seis Número Seis Professor Bambô Uma faca De ticu Também Então Já foram As cinco Facas De ticu E agora Nós vamos Para O senhor Pegou Mestre Sidney Que eu vou Ficar com as Camisetas Sim Sim Tá Perfeito Então Então Agora Número De três A cinco Nós temos Agora Um agogô Um livro E o berimbau E o berimbau Exclusivo Confeccionado Pelo mestre Limãozinho Número De três A cinco Mestre Papel Número Três Número Três Eu pensei Nesse Número Para Levar O agogô Do mestre Americano Então Contra Mestre Dalina Três Três Pancadas Três Berimbau A Santa Trindade Muita Significância Contra Mestre Dalina Leva O agogô Do mestre Americano Para Levar Agora Nós temos Dois números Somente Dois números Um deles Vai levar O livro Que é o que Nós vamos Sortear Agora E o Número Que sobrar Leva O berimbau Exclusivo Da fundação E agora Tem Cinquenta Por cento De chances Número Quatro Ou Cinco Diga aí Eu acho Que era o grilo Era a vez do grilo Falar ou do mestre Sidney Não Deixa o mestre Falar então Mestre Sidney Passa pro mestre Quatro Ou cinco Mestre Sidney Cinco Cinco Então quem leva O livro É o mestre Gaúcho Aluno do mestre Cavaco Livro E quem leva O berimbau Exclusivo Que só restou O número Quatro É Contra Mestre Alexandre Da escola Ningolo Caruaru Pernambuco O Alexandre Que tava comentando Aí muito Né Merecido Você falou Alexandre Eu falei Rapaz Cavaco De novo Porque o gaúcho Ele chama Alexandre Também Eu pensava Que era ele É Ó Só pra Ó Pra mostrar Pra vocês Tá aqui a listinha Com os números Ali ó Eu tinha arriscado O meu nome Que o meu nome Era o número Quatro Risquei o meu nome E dei a sequência Lá ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Como a gente diz Aqui na Bahia O Alexandre Se armou Se armou Todo Quase que eu levo Hein O Alexandre É o que? O Alexandre É o berimbau É Contra Mestre Alexandre Escola Ningolo De Caruaru Nigolo Rapaz As cores Começou a botar Ali Verde e feita O bicho Vai ficar bonito É uma combinação De cor Bem bonita Porra Se você Não risco O seu O berimbau Era seu Se eu não Risco O meu O berimbau Era meu Aí Alexandre Já faz uma palhação De berimbau Meu Já aí Você já tem Um grande acervo De berimbau Aí Dalila Dizendo que vai dar Uma pisa Em você Aí Ó Alexandre Os deuses Conspiraram O Fly Diga aí Mestre Rapidinho Lembrando uma coisa Que eu e o Mestre Sidney Falávamos ontem Se tiver alguém Que tem o traquejo O domínio De inscrever A proposta do documentário Em algum edital Algum fomento Do governo Que queira pegar Isso pra si Eu acho interessante Também Essa questão institucional Bem lembrado Pessoal Não esquecendo Vou aproveitar Que vocês Três Quatro Estão aqui Nós cinco Que fizemos parte Da pré-fundação Não esquecendo Que hoje Nós temos Uma reunião Bem importante Eu fiz dois contatos Um hoje pela manhã Eu espero Que dê retorno Esse contato Que eu fiz Pra conseguir Uma verba Boa aí Pra gente Pro Pro documentário Pra mim Claro que não é impossível Mas é um pouco Mais difícil De conseguir Alguma verba De alguma empresa Daqui Porque com certeza As empresas Vão dizer Que Ah É de lá Da Bahia Como é que o meu nome Vai aparecer E tudo mais Não é impossível Mas eu estou correndo Atrás também E a reunião É agora A reunião é agora? Agora Passou 40 minutos De reunião E a gente Nem chegou lá ainda Caramba Gente Tá Então E fiz um outro Contato agora Que eu quero ver Se eu consigo Pretear Alguma coisa Também Então Vamos pra reunião Muito obrigado A todos Eu não sei Se alguém Quer falar Alguma coisa Pra se despedir Agradecer Vamos passar Rapidinho Todo mundo Vou começar Pelo grilo Que já tá tarde Pra ele lá Daí se ele já quiser Ir saindo também Fica à vontade Só obrigado Só obrigado Obrigado a todos Obrigado meus amigos O meu É 18 18 né E que horas são agora Aí Agora são 17 17 48 Sim 17 Ah então Tá bonito Eu pensei que era 10 pra mim É A questão é o seguinte Só agradecer Dizer pra vocês Que Eu 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 Já tô contente Só da Da iniciativa Acredito que a gente vai conseguir Vencer essa Essa empreitada Mas O que eu poderia Ganhar De maior Independente do que vai acontecer É o contato de cada um de vocês E outras pessoas Que eu conheci aí Só nessa empreitada Isso pra mim é É Mais que eu podia ganhar Gratidão a vocês todos aí A camarada de todos Aqui já são 10 prazois É saindo daqui Entrando na outra Maravilha Mestre Sidney Mestre Sidney Quer falar alguma coisa Então já pro senhor Já ir abrindo a sala lá Mestre Sidney Ele tá em meditação Tá em meditação Tá Vai o próximo Eu vou ter que dar uma rasteira Mestre Sidney Mestre Pabéu Gente Agradecer a todos Que participaram Da live Aí nos comentários Contribuindo Agradecer o convite De tá aqui Dividindo Aqui esse espaço Aqui com a figura Tão emblemática Como o Mestre Limãozinho O meu amigo Grilo E um agradecimento Especial a você Fly Por abrir Esse canal aqui Que tem um alcance Tão bacana Pra comunidade Da capoeira Uma visibilidade enorme Uma vitrine Na verdade tá aqui Na identidade do capoeira E vai contribuir muito Pra o projeto documental Então Um agradecimento Especial a você O Mestre Dunga Também Mestre Limãozinho Eu? Isso Bom Primeiramente Parabenizar aí A todos que participaram Todos e todas Que passou por aqui Pela live Que veio Contribuir também Né? Continue contribuindo É o que é Pra gente todo Alcançar isso aí Vai lá e faça o pizza aí Convide os amigos Convide os alunos Não se esmureça, né? É Poxa Eu quero deixar aqui Na verdade Um agradecimento Uma coisa Pra mim Memorável É pra você, Fly Poxa Pegar essa responsabilidade Você tem os seus trabalhos Tem tudo E você veio aí Com sua humildade Carinho, né? Pelo projeto Tá aí Poxa Fazendo aí Tudo aí Tomando essa Direção aí Junto com o Mestre Sidney E você manejando Essa ferramenta aí Porque não é fácil Tem que ter Primeiro carisma Vontade Dedicação E você é um cara Que, poxa Eu tô sempre tirando Chapéu Né? E dito isso Eu vou fazer aqui Essa Esse toque De lamento Né? Mas é um lamento Agradecendo a todos Os capoeiristas Todos os nomes De capoeiristas Não vou citar nome Mas é em prol De todos os capoeiristas Que já se foram E todos aqueles Que estão aqui Né? Inclusive o meu mestre Que me ensinou E todos Que colaboraram Pela Pela capoeira Agradeço 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 Tchau, tchau